Muito boa tarde, eu sou José Gomes Temporão, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz. Boas-vindas a todos que nos assistem nesse momento, mais um evento organizado pelo Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz. O tema hoje é regulação, assistência à saúde, coordenação do cuidado. A organização das redes de atenção à saúde e o devido suporte aos gestores municipais, entre outros temas, estarão em foco neste debate que está sendo transmitido online, que faz parte da série Futuros do Brasil e da América Latina, aqui do CE, da Fiocruz. É importante dizer que este debate é uma parceria com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES, RJ, e o IDEASUS, da Fiocruz. Os que estiverem interessados podem nos assistir, nos acompanhar pela nossa página na internet, ce.fiocruz.br, ou por nossa página no Facebook. Nós vamos ter hoje, para apresentar e debater este tema tão importante, tão relevante, os seguintes especialistas. Aqui, à minha direita, o nosso convidado principal, Domênico Feliciello, que é pesquisador da área de saúde coletiva, com ênfase em ensino médico, planejamento e gestão em saúde e avaliação de políticas públicas, atuando principalmente nos temas relacionados à política de saúde, redes de atenção e administração pública em saúde. Atualmente, o professor Domênio, que é pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, assessor e consultor do Instituto de Pesquisa e Apoio e Desenvolvimento Social e colaborador da Fundação Fórum Campinas. Para debater, convidamos o professor Jorge Arada, que é professor da Unifesp, ex-diretor do Departamento de Articulação Interfederativa do Ministério da Saúde, e o José Carlos de Moraes, da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos, ex-diretor do Departamento de Gestão Hospitalar do Rio de Janeiro do Ministério da Saúde. Temos também aqui, nos acompanhando, a doutora Maria da Conceição Souza Rocha, que é presidente do COSEMES Rio e secretária de Saúde de Piraí. Eu gostaria também de referir alguns convidados ilustres que estão aqui presentes, nos acompanhando presencialmente, a Tereza Fernandes, que é vice-presidente do COSEMES Rio e secretária de Saúde de Silva Jardim, o Sérgio Gama, secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, a equipe do COSEMES Rio, a Parecida Barbosa, secretária executiva Marcela Caldas e Emanuel Santos, assessores técnicos, e a equipe do IDEASUS, Cláudia Lecoque, Marta Magalhães e Emanuel Campos. Tem mais um monte de gente aqui, depois eu nomino mais tarde. Bom, então nós vamos dar início. Antes de passar a palavra para o nosso professor Domênico, eu pediria à nossa presidente do COSEMES Rio que fizesse as suas palavras de introdução ao tema, por favor. Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui os nossos convidados, do professor Jorge, do professor Domênico, do doutor Temporão, que gentilmente aceitou também, José Carlos e todos os demais que participaram da organização desse evento. O doutor Sérgio, que gentilmente também veio nos prestigiar. E falar da importância dessa parceria com o Centro de Eventos, IDEASUS, Fiocruz. Nós acreditamos, nós, o COSEMES, acreditamos que os municípios hoje, este órgão, essa pequena máquina política e técnica, que é o COSEMES, tem que estar junto às instituições acadêmicas. Nós acreditamos nisso. E daí a produção desse evento com o apoio da academia para nos ajudar a estar entendendo as nossas necessidades aqui no estado do Rio de Janeiro. E começando por esse tema tão importante que é a organização de redes a partir da regulação. Então, assim, eu fico muito feliz com essa parceria. Acho que esse é um dos primeiros eventos. Nós vamos buscar mais, estar discutindo mais temas importantes, que são tão caros para nós, os gestores, para poder estar nos ajudando a estar entendendo e organizando o estado do Rio de Janeiro para a próxima gestão. Então, desejo a todos um sucesso para o nosso evento. E vamos começar o nosso evento. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Maria da Conceição. Então, vamos dar início ao nosso debate. Eu passo a palavra, então, ao professor Domênico, por favor. Primeiro, queria agradecer a todos pelo convite e pela oportunidade de estar, pelo menos, expondo algumas questões e alguns conhecimentos que a gente veio acumulando nessa área de regulação, organização da assistência e do cuidado, que a gente vem participando de um projeto há vários anos com os municípios da região metropolitana de Campinas, que permitiu a gente estar elaborando uma série, um conjunto de sistematizações e de pensamentos mesmo, mas a partir da prática que a gente atuou junto a uma região de saúde. Eu só vou ficar de pé, porque eu vou estar apresentando... Isso que, na verdade, eu vou estar apresentando para vocês é resultado de um longo processo que começou com a elaboração de um plano estratégico da região metropolitana de Campinas, solicitado pelos secretários municipais e pelos prefeitos, que, na época, eles estavam vivenciando uma série de problemas com os sistemas de saúde loco-regionais, e aí eles solicitaram a ajuda da universidade para tentar pensar algumas resoluções. O que a gente fez no primeiro momento foi fazer um diagnóstico da região de saúde, da região metropolitana. No segundo momento, a gente ajudou eles a elaborar um plano regional de saúde, um plano estratégico para a área da saúde, e, dentro desse plano estratégico, foram priorizados alguns elementos. Um deles foi a qualificação da atenção básica, o outro elemento foi a questão da regulação. Isso porque já havia um consenso a nível dos municípios e que, na hora em que um município encaminhava para o vizinho, ele não conseguia ter acesso, ou o acesso era dificultado, ou a bendita PPI, que não funcionava. Então, tinha uma série de elementos que eles colocavam e eles queriam alguma solução com relação a isso. Então, aqui o que eu estou trazendo, eu não estou trazendo a descrição do trabalho em si. Na verdade, como esse trabalho foi realizado durante seis anos, inclusive a descrição do trabalho está publicada no livro, que está na internet, Na verdade, o que eu estou tentando trazer para vocês são alguns pensamentos, algumas questões que depois a gente foi refletindo e que possam ser utilizados por outras regiões, por outros governos. E aí, uma primeira coisa que a gente percebeu, que, quando falava em regulação, todo mundo pensava na regulação do acesso. E eles pensavam assim, aquele computador que tem as vagas, alguém me pede uma vaga para o oftalmo, para o neurologista, e eu marco a consulta e encaminho na data que foi solicitada. Então, a maioria deles, exceto Campinas, porque Campinas já tinha uma estrutura mais parruda, mais consistente, e já vinha discutindo essa questão da regulação em saúde de uma forma mais aprofundada. E percebendo que não é simplesmente uma central de vagas. Até porque, se você cria só a central de vagas, você tem o absenteísmo, você não tem o retorno do indivíduo para o centro de saúde, você não tem o acompanhamento, você perde o caso. E a ideia não era essa. A ideia era que a central de vagas conseguisse atuar nessa parte de assistência integral, contínua, sistemática do indivíduo. E também ajudassem a organizar os serviços de retaguarda. Então, no primeiro momento, tivemos que retomar uma série de questões, que aqui está bem resumido. Não vou ficar cansando vocês com tudo isso. Mas porque tem a questão do que significa regulação em saúde. E ela tem vários significados. E eu só trouxe, até para expor um pouco, duas questões que eu acho que são mais importantes. Uma é com relação ao que se fala, ao que pelo menos a área da economia coloca, a questão da regulação, ligada ao processo de privatização e mercantilização dos sistemas de saúde, onde a regulação está focada nesses elementos, na produção, financiamento, oferta e o papel das agências reguladoras visando equilibrar esse mercado. Só que o equilíbrio do mercado, que a teoria econômica fala, é o equilíbrio financeiro, o equilíbrio econômico. Ou seja, para você não super utilizar serviços do seu plano de saúde, para o médico não indicar um monte de exame para o paciente, para o paciente não super utilizar uma série de procedimentos ou de especialistas. Então, é uma regulação que tenta ajustar esse tipo de coisa. Ela não está muito preocupada com a atenção em si, com a qualidade da atenção, com esse tipo de coisa. E uma outra conceituação, que vem mais com a discussão da governança dos sistemas de saúde. E aí entra a questão do papel do Estado, de como ele ordena a relação de produção, distribuição e bens, mas garantindo os objetivos para alcançar os altos níveis de saúde. Não é só a questão mercadológica, de como eu peço menos exames, como é que eu economizo, mas é a questão dos níveis de saúde. Tem uma autora, que é a de Pietro, que eu gosto muito, e que ela coloca algumas ideias, que eu acho que elas podem ser utilizadas em qualquer situação, quando se pensa em regulamentação. uma regulação. Um deles é que ela traz consigo o conceito de que você está estabelecendo alguma regra de conduta. Ou, se não, não é regulação. Aí pode ser avaliação, controle, alguma outra coisa. Mas a regulação pressupõe que você tem alguma regra de conduta acordada, pactuada, e que, com isso, eu vou estabelecer um processo para ver se, naquele sistema de saúde, naquele serviço, aquilo está sendo, de alguma forma, obedecido. Uma outra coisa é o controle da atividade pelo Estado, que equivale à lógica da polícia administrativa. Ou seja, o Estado teria esse dever de estar regulando para ver se aquilo que foi regrado realmente está acontecendo. E, caso não aconteça, como é que ele vai se conduzir. E a questão da finalidade pública, que seria estabelecer o funcionamento equilibrado do mercado, mas não é a questão do mercado só do ponto de vista econômico, que é o que está colocado lá para baixo, é a questão do interesse público. Ou seja, estou interessado em fazer regulação de sistemas de saúde para saber se o interesse público, aquilo que é o objetivo desse sistema de saúde, está sendo alcançado. Que, geralmente, é elevar os níveis de saúde da população. Ou manter ou elevar alguma coisa assim. Então, é nesse sentido. Então, a gente acabou assumindo um pouco essa conceituação de regulação, que se constitui como um conjunto de regras de conduta e de controle da atividade econômica pública e privada e das atividades sociais não exclusivas do Estado, com a finalidade de proteger o interesse público. É uma coisa mais ampla do que só a questão privada. Com relação à questão privada, tem uma série de questões, mas a única coisa que eu queria destacar é que as principais intervenções públicas na economia e que acabam tendo a ver com os sistemas de saúde são mais ou menos essas três que estão aqui embaixo. A estabilização econômica, através de uma série de políticas de crescimento econômico, a regulação de mercados, e aí entra a questão da regulação baseada na produção pública e a regulação baseada na delegação por agências independentes. Ou seja, dentro do aspecto econômico se colocam esses dois tipos de regulação. Ou seja, você pode ter uma grande produção de serviços pelo Estado, que aí com isso, com essa produção estatal, você consegue regular mercado, regular preço, regular distribuição dos serviços. Quer dizer, a própria produção estatal seria um meio de regular. E uma outra baseada na delegação para agências independentes, que, por exemplo, é o modelo dos Estados Unidos. É totalmente privado, mas eu crio uma série de agências independentes que vão estar regulando. Só por aí já dá para perceber que no Brasil a gente vive o modelo misto. Está certo? Por quê? Porque a gente, na verdade, não convive com o modelo único de saúde. Você tem o modelo, pelo menos, dual. Você tem o sistema único de saúde, para quem não pode pagar, e você tem o sistema complementar, para quem pode pagar, que, inclusive, hoje você gasta mais dinheiro no suplementar do que no único. Está certo? E para o sistema único, você criou uma política de regulação que depois a gente vai ver qual é, e para o sistema privado se criou outra. Está certo? E as duas também não se conversam. E uma outra coisa também que se fala da regulação, uma outra forma de regular, seria através da distribuição de renda. Onde você, na área social, pode estar criando modelos ou de seguro social, ou universalista, ou de mercado. E aqui, mais uma vez, o nosso modelo é misto. Porque a gente tem o SUS universalista, mas tem o de mercado também. Então, essa questão é importante, porque aí a gente vai perceber que todas as normas de regulação do SUS são para o SUS. Está certo? E tem uma série de questões da regulação, está certo? Que ficam fora. Ficam fora ou acabam sendo definidos por outras instâncias. Está certo? Esse daqui também não vou detalhar, mas vamos dizer, esse daí é onde se baseia a regulação de mercado. Está certo? Então, na regulação de mercado, ela olha três elementos, tem o usuário, os prestadores de serviço e as agências, que seriam os planos de saúde. Aqui também você pode ter, às vezes, uma agência pública. E, de qualquer forma, o que ela tenta evitar são esses riscos que estão colocados aqui. Que riscos são esses? De repente, o usuário vai consultar o médico. Vamos dar um exemplo. Ele está com dor de cabeça, se ele for no oftalmo, ele vai dizer uma coisa, vai pedir uma série de exames. Se ele for no neuro, é outra coisa, outra série de exames. Se ele for em outro especialista, ou seja, e ninguém olha esse indivíduo de uma forma global. Está certo? Isso dentro do sistema privado. E aí o sistema privado tenta fazer o quê? Que o usuário não use tanto assim esses serviços e que, por outro lado, o prestador também não peça um monte de exames. Eu não sei quem tem, em média, o plano de saúde, mas eu já usei. E aí, de repente, você vai no cardiologista hoje, ele te pede uma lista de exame. Daqui a 15 dias, você vai no endocrinologista, é a mesma lista de exame e assim vai. E assim por diante. E tem também, com relação à agência, você tem, desde problemas da agência, querer, como é que chama? Selecionar que usuários vão usar o plano de saúde dela. Está certo? Então, por exemplo, quem tem doenças crônicas, está certo? Os que têm maior idade, está certo? Ela tenta selecionar selecionar ou aumentar muito o preço do plano de saúde. Está certo? Então, é aquilo que se chama de seleção adversa. E seleção de risco também, ela seleciona as patologias. Está certo? E com relação à relação da agência com os prestadores, tem a mesma coisa. Ela pressiona para o médico não pedir tanto exame. Ou se ele pedir um exame, passa hoje em dia por um período de avaliação dentro da agência. Então, tem um conjunto de questões, está certo? Mas estão bem focados mais na área econômica. Está certo? Não estão focados na questão da qualidade do cuidado. Aí, o que a gente teve no... Vamos dizer, como contraponto a isso, pelo menos foi o que a gente achou durante o nosso trabalho de pesquisa, é que no Observatório Europeu de Políticas e Sistemas de Saúde, no OCDE, começou a partir da década de 2000 a se discutir essas questões de regulação de sistemas. E eu acho que eles elaboraram algumas questões que tentaram fugir dessa concepção mais econômica. Está certo? Então, eles colocam que a regulação é uma intervenção do governo, por meio de regras, leis e normas do mercado, de prestação de serviço e no sistema de saúde, visando várias questões. Uma delas é o mercado. Está certo? Mas uma é a melhoria, a transparência e a responsabilização, beneficiar os consumidores quanto à qualidade, à escolha, ao custo e preço, manter e aumentar a proteção regulatória. Ou seja, ele começa a colocar mais questões que não sejam só aquela questão anterior, mas é da qualidade, da organização do sistema. E no setor saúde, o que eles definem é que a regulação compreende, então, ações de regulamentação, fiscalização, controle, auditoria e avaliação de determinados sujeitos sobre a produção e distribuição de bens e serviços. E eles passam a pensar os sujeitos, não só o usuário, o profissional e a agência. Está certo? Aí começa a colocar o Estado, a população, vários segmentos produtivos, porque, afinal de contas, o que a indústria produtora de medicamentos faz? Será que ela também não ajuda de alguma forma indiretamente na regulação da assistência? Está certo? As associações profissionais, dos vários profissionais, ou seja, o que o CRM faz, o que o Conselho de Enfermagem faz, quer dizer, como é que eles agem aí dentro? Os usuários organizados e uma série de entidades de defesa do consumidor. Ou seja, eles ampliam esse leque da regulação e saúde, pensando o sistema de saúde e pensando um conjunto maior de atores que atuam aí dentro. E aí eles colocam, eles também ampliam os alvos da regulação. Está certo? Então vai desde o exercício das profissões de saúde, passa pelos estabelecimentos de saúde, passa pelas condições de trabalho e os ambientes de saúde, passa pela oferta e demanda do serviço, passa por uma outra questão, pelas relações contratuais que se estabelecem entre esses elementos, o controle e avaliação de custos e gastos. a existência e a implantação de protocolos assistenciais, o fluxo de atendimento que se estabelece e também a produção vem de incorporação de insumos, medicamentos e tecnologias de saúde. Eles colocam isso como um elemento importante hoje. Está certo? Quer dizer, as tecnologias que são colocadas podem estar ou desviando ou superproduzindo determinados procedimentos, determinadas questões. E aí eles justificam a necessidade de regulação por um conjunto mais amplo também. Então é organizar o modelo de atenção à saúde, eles acham que a regulação ajuda a organizar o modelo. O planejamento da oferta de bens e serviços de saúde, ou seja, através da regulação você pode atuar nesse sentido. A garantia de padrões de qualidade, eu acho que isso que é importante. Não é só se eu economizo, se eu peço muito exame, mas é que qualidade de atenção está sendo ofertada. corrigir e atenuar as falhas de mercado, eles acham que isso também é importante, aquele primeiro triângulo lá que eu mostrei para vocês, eles acham que deve ser abandonado, mas não é só aquilo. E resolver o problema do uso inadequado de insumos, medicamentos e tecnologias. Ou seja, ao incorporar um novo insumo, um medicamento, uma tecnologia num sistema de saúde, tenho que avaliar concretamente o que ele vai me dar de resultado, não é só econômico, é de qualidade do atendimento, de organização da assistência. Agora, vindo para o Brasil, a gente tem, apesar da, a gente vai ver depois, que a regulação da saúde pode ser detectada desde a época do INAMPS, alguns processos regulatórios de saúde, está certo? Mas vai ser depois da década de 80 que essa discussão sobre regulação, o papel do Estado e regulação da saúde ganha um impulso maior, está certo? Isso por causa da globalização, a crise financeira do Estado e dos sistemas sociais. No caso do Brasil, a gente teve a aprovação da Constituição em 88, a criação da Seguridade Social, do SUS e a participação do setor privado. E, na sequência, você teve, na mesma década, está certo? a discussão sobre as funções do Estado, está certo? Então, aquela velha discussão de que o Estado não podia ser só produtor, está certo? Quer dizer, organizar serviços para a população, mas ele devia ser um Estado mais regulador, está certo? E aí que entra a proposta do Brasil Pereira, que não vou entrar no detalhe, porque daí seria mais uma abordagem sobre isso, mas é só colocar quais são as principais questões que se discutiram na época, que é a bendita delimitação do tamanho do Estado, está certo? Ou seja, você delegar, privatizar ou delegar os serviços do Estado para entidades da sociedade ou para o setor privado, a redefinição do papel regulador, quer dizer, eu delego, mas eu ganho um papel regulador maior. Então, quer dizer, eu delego, eu privatizo a telefonia, mas, ao mesmo tempo, eu mantenho a regulação do setor. Eu privatizo a questão da água, do gás, do petróleo, mas, ao mesmo tempo, eu mantenho a regulação do setor. Está certo? O fortalecimento da capacidade de implementar políticas, está certo? E também o aumento da capacidade de governar. Quer dizer, essa era a ideia, quer dizer, na hora que eu me livro de uma série de coisas de nível econômico, eu ganharia mais capacidade de regular, de elaborar políticas, de implantar essas políticas e de fazer o seu acompanhamento. Está? Isso é mais ou menos o resultado, é um resumo, quer dizer, essa proposta resultou em o quê? Resultou na divisão das atividades do Estado em dois grupos, as não exclusivas do Estado e as exclusivas do Estado. E, dentro das não exclusivas do Estado, aqui estariam os serviços públicos não exclusivos do Estado, que é saúde, educação, promoção social, outras coisas. e, para esse grupo de serviço, é que se propôs a criação de OS, quer dizer, já que eu vou tercializar, vou privatizar, vou privatizar para quem? OS ou CIP. Está certo? Então, é nessa época que se criam as agências executivas também, que seriam agências especiais para executar os serviços e se criam as agências reguladoras, principalmente duas na saúde, que é a Agência Nacional de Saúde, e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Está certo? Só que, nesse primeiro momento da reforma, é isso que se cria. A própria uso do OS e do CIP, ela foi muito pouco utilizada pelos governos federais. E os governos estaduais, alguns utilizaram. Está certo? Nem todos, hoje, se você faz uma avaliação, você deve, talvez, São Paulo está utilizando, inclusive, na Organização da Atenção Básica, o Rio também, acho que está utilizando, na Atenção Básica, o município do Rio de Janeiro. Está certo? Mas não foi, assim, uma utilização universalizada. Quer dizer, as pessoas ainda têm... Quer dizer, tem a crítica ao modelo do Bracer Pereira, que o pessoal chama de gerencialista, privatista. Está certo? Tem vários estudos que tentam mostrar se as OS e o CIP realmente, elas são mais eficazes do que o setor público. e continuam nesse embate ainda. Você ainda não tem uma resposta definitiva. Bom, especificamente com regulação do SUS, eu não vou cansar vocês com a linha do histórico, está certo? mas só para mostrar para vocês que, com o INAMPES, você consegue detectar algumas ações de controle, está certo? avaliação e regulação, mas muito centrado no controle, avaliação e auditoria de contrato e de produção de procedimentos. E isso é importante, porque isso daí é uma herança que a gente carrega dentro do SUS até hoje. Tanto assim que no nosso projeto que a gente desenvolveu de 2012 a 2015, quando você falava de controle, avaliação e auditoria, o que as pessoas pensavam é isso, além do computador que marca, consulta, está certo? é eu poder olhar a fatura do meu prestador, ver se está certo, se eu tenho dinheiro para pagar, mandar os dados para o Ministério da Saúde e fazer o pagamento. Então, uma ideia de regulação muito inampciana de um lado e, por outro lado, o computador que encaminha os procedimentos. E aí você teve uma série de políticas, que não vou ficar detalhando, que vão, vão cada vez mais colocando mais elementos para essa regulação. Eu acho que uma delas é a NOAS, está certo? Que resgata o papel da PPI, da programação integrada, está certo? Que é uma coisa importante, que eu não sei aqui como é que é, mas na nossa experiência, na nossa pesquisa, no nosso trabalho, ninguém usa a PPI, está certo? A PPI serve assim, eu fiz a PPI lá em 2006 com o Pacto para estabelecer qual é o teto financeiro de cada serviço e do município. Hoje em dia, sim, só se o município de Vinhedo deixar de internar as gestantes e mandar as gestantes para Vinhedo, aí eu pego a PPI e falo, quanto isso custa? Aí eu pego esse montante e levo, está certo? Levo de um município para o outro, é isso. Está certo? A PPI não está servindo de avaliação de nada, nem de qualidade, nem se efetivamente a minha gestante está sendo atendida naquele espaço regional ou não, está certo? Até porque você não tem sistema. Está certo? Eu não sei, no Estado de São Paulo eles até desenvolveram um sisteminha em Excel, mas desenvolver um sistema em Excel para regular a PPI, sinto muito, não é? Como se fosse, eu falo que é um trabalho digital manual, não é? Porque você tem que ir lá e preencher a planilha, então, não é informatizada. Então, você tem isso até hoje. E os compromissos de garantia de acesso, que começam com a NOAS, que vem com o Pacto, essa coisa, ninguém olha para aquilo lá. Está certo? Os municípios não olham. E muitas vezes o município está perdendo o recurso, porque quando ele fez o compromisso, vamos dizer, o município só tem três centros de saúde, o resto está espalhado na PPI dos outros municípios. Está certo? Mas ele não olha, ele tem que internar gestante, tem que internar o hipertenso, ele não vê onde a coisa está indo. Então, essas são algumas questões importantes. E depois você tem, finalmente, em 2008, a Política Nacional de Regulação. Está certo? E que a Política Nacional de Regulação vai estabelecer esse conjunto aqui. Eu até faço o desenho em três âmbitos, está certo? porque, vamos dizer, o sistema de saúde, você pode estar pensando, estratégias, você está pensando o desenvolvimento, pelo menos em três âmbitos. No âmbito sistêmico, onde você tem o modelo de atenção, o financiamento, as políticas, o controle social, o âmbito dos serviços de atenção à saúde, ou seja, como os serviços são organizados a partir daquelas diretrizes nos estados, nas regiões, na macro região, nos municípios. Então, vai desde a distribuição geográfica, como é que eles estão regionalizados, jerarquizados, a estrutura tecnológica, uma série de componentes e as ações de saúde, as ações que efetivam o atendimento à pessoa. E esse conjunto todo é que teria como objetivo alcançar um nível ótimo de saúde. Aí, o projeto de regulação de saúde, ele tentou buscar, quer dizer, tentou enxergar esse conjunto, está certo? E, a partir desse conjunto, definir o que está aqui. Está certo? Então, em termos sistêmicos, ele vai dizer que, no nível sistêmico, a regulação é sobre sistemas municipais, estaduais e federais. Os sujeitos são os próprios gestores, ou seja, nesse nível sistêmico, você tem uma autorregulação. E aí acontece aquilo. Se tem um medo de município na região, está certo? Que não está organizando a sua atenção básica adequada, encaminha uma série de coisas inadequadamente, pede uma série de exames para o vizinho, quem que chega para ele e fala que o seu sistema de saúde está desorganizado? Você precisa organizar. Como é uma autorregulação, você perde esse poder. Está certo? Tudo bem, você vai discutir isso na CIR. Está certo? Mas, entre discutir e obrigar o prefeito e o secretário a reorganizar o seu sistema, vai muita discussão. está certo? Então, essa é uma primeira questão. Está certo? E a mesma coisa, ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância dos sistemas, está certo? Ninguém está preparado para fazer isso, nem o próprio governo federal. Nem governo federal, nem estadual, muito menos os municipais. Está certo? Como é que faz controle, avaliação, auditoria desses temas? Está certo? E é aquela coisa que eu já falei, que se caracteriza pela autorregulação. Então, em termos de regulação do sistema, ela ainda existe hoje. Está certo? Mesmo quando o governo organiza algumas ferramentas, tipo assim, você tem que mandar o plano municipal de saúde, o plano regional de saúde, aprovado pelo conselho municipal. Para eles lá, é brincadeira, não é? Será que alguém do ministério entra e olha os 5 mil planos municipais para ver se eles estão corretos ou não? Está certo? E será que o município está fazendo o plano municipal de saúde de uma forma adequada? Ou só aquilo? É um estudo epidemiológico e aí vem o plano do prefeito. Quer dizer, se ele quiser abrir uma maternidade com 50 leitos, que ele vai ficar financiando aquilo o resto da vida, porque o hospital de 50 leitos não vai para frente, está certo? Mas, como ele prometeu na campanha, ele vai e faz. só que muitas vezes não tem nada a ver com a questão regional e também não tem nada a ver com a questão municipal. E aí, quem regula isso? Então, tem uma série de buracos nessa questão que são importantes. A outra coisa é a regulação da atenção à saúde, que aí você tem como sujeitos os gestores estaduais e municipais, porque, pela legislação, são eles que vão contratualizar os hospitais, os serviços privados, está certo? Tem a pactuação dos termos de compromisso, que é aquilo lá. O que eu vou atender dos municípios vizinhos, que não funciona, pelo menos lá em São Paulo, não funciona. Eu não sei como é aqui no Rio, mas, pelo menos, do que a gente viu pelo nosso projeto, em São Paulo, essa coisa não funciona. O objeto é a prestação de ações de saúde para os prestadores públicos e privados. e também você teria aqui a variação, controle e auditoria neste âmbito e a regulação. Só que a questão é o seguinte, se você não tiver os serviços contratualizados de uma forma adequada e o contrato nada mais é que o conjunto de normas do que eu comprei, está certo? Como é que eu regulo? Se eu não estabeleci com a maternidade quantos partos, quantos cesáreas, quantos partos normais, quantos atendimentos ela vai fazer, como é que eu regulo se ela está atendendo isso? Está certo? E você pensando também isso como organização regional, está certo? Como é que eu sento com todos os secretários municipais de saúde de uma região de 20 municípios e faço essa discussão? Se cada um já não acompanha o seu, que está no seu município, como é que ele vai fazer essa discussão no âmbito regional? Até porque você não tem sistema de informação que te dê suporte para isso. e a outra coisa é a regulação do acesso, está certo? Que aí a organização, gerenciamento e controle da priorização do acesso, estabelecer fluxos assistenciais entre os municípios com serviço e usar protocolos com classificação de risco, essa coisa toda. Eu só coloquei ali, quer dizer, a partir da regulação do acesso, se propõe a organização de complexos reguladores, que você pode organizar esse complexo regulador a nível municipal, regional e até estadual. Por isso que as pessoas acabam, na hora de pensar em regulação, pensando a regulação do acesso, porque ela é um pouco mais fácil, percebe? É um pouco mais fácil, eu coloco o computador, eu coloco lá todas as vagas que eu tenho no meu ambulatório de especialidade, no meu hospital, e faço os encaminhamentos. Agora, quando eu tenho que fazer isso, essa discussão do acesso com o município vizinho, aí já começa a complicar. Está certo? Por quê? Porque eu tenho sistemas de informação isolados em cada município, está certo? O sistema que o Ministério da Saúde propôs, ele não trabalha em nível regional ainda, está certo? Porque eu tinha que ter um sistema que trabalhasse no nível regional, tanto assim que no Estado de São Paulo, não sei se vocês conhecem, o Estado de São Paulo acabou desenvolvendo o Portal Cross. Não sei se vocês já ouviram falar. Está certo? E Minas também desenvolveu alguma coisa para os hospitais. Está certo? Então, por exemplo, como Minas gerencia um grande volume de hospitais no Estado, ela acabou criando uma central de regulação para todo o conjunto de hospitais e os municípios todos têm acesso e ela redistribui para o Estado. O Estado de São Paulo fez a mesma coisa, mas com seus serviços próprios. Ele tem 70 hospitais próprios do Estado, mais 70 AMES do Estado, está certo? E mais alguns outros serviços. Ele colocou tudo isso nessa central de regulação da Cross e aí os municípios acessam. Por exemplo, eu preciso encaminhar para o neurologista. Eu vou lá no sistema e vejo qual é o ambulatório mais próximo e marco a consulta. Mas ainda é insuficiente, porque quando você vai nas micro-regiões, você percebe que a coisa não caminha assim. E aí, só para entender, além dessa complexidade, mesmo não focando só isso, uma discussão que fizemos no âmbito do projeto é isso daqui. Os vários elementos que interferem na atenção à saúde e que vamos perceber como vários deles estão fora dessa política de regulação do Estado e, além de estarem fora da política de regulação do Estado, alguns nem regulação têm. Então, o que a política de regulação fez foi isso daqui, estabelecer a relação entre governo, usuários e prestadores com aqueles mecanismos de regulação. Aí você tem a ANS. Eu pus pontilhado no governo porque a ANS é uma agência de regulação. Ela tem alguma relação, mas ela atua sozinha em âmbito de usuários e seguradores. com usuários a questão dos contratos e benefícios e com os reguladores de atuação de mercado e as relações comerciais. E as seguradoras têm que também fazer o relacionamento com os prestadores, quer dizer, credenciar prestadores. Só que aí você tem vários outros elementos. Conselhos profissionais, que fiscalizam o exercício dos profissionais de saúde e aí dos vários profissionais. Isso daí é um âmbito de regulação ou não? Tem até uma discussão na justiça, dos conselhos, que na verdade são fundações públicas ou fundações reguladoras e, portanto, eles não poderiam estar se organizando como associações. Não teria votação, está certo? Teria que estar indicado. Essa é uma outra questão. E a relação dos profissionais com o usuário. A única coisa que o usuário tem de instrumento é o código de defesa do consumidor. Se eu for mal atendido por um médico, eu faço o quê? E é por isso que, inclusive, o usuário tem ido muito para judicialização. Está certo? Porque ele só tem o código de defesa do consumidor, ou ele vai acionar a justiça para os seus trabalhos. aí você tem a Anvisa também, que tem a relação com o complexo industrial regulador. Em cima dessas questões, o projeto pegou a ideia inicial que os municípios tinham, aquela coisa de você organizar uma central de regulação de acesso, ou seja, eu tenho a unidade que solicita um monte de consultas, aí eu organizo uma central de regulação e vejo quem vai atender aquela demanda. Então, são as unidades executoras. E a gente tentou mostrar que só isso era... Mesmo para organizar a central de regulação de acesso, você tem que fazer um conjunto de ações integradas. Não é simplesmente eu pegar e botar no computador. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho... As unidades solicitantes, eu tenho que cadastrar as unidades, saber o que elas fazem, está certo? O que elas estão atendendo, está certo? se elas usam protocolos ou não, está certo? E que tipo de demanda ela vai originar para ser encaminhada, está certo? Com relação às vagas, eu tenho que saber as vagas que estão disponíveis a partir desse primeiro cadastro e os fluxos definidos. Quer dizer, para onde vai esse indivíduo que precisa de um parto de alto risco? Está indo para o próprio município, município vizinho? Por exemplo, no caso de Campinas, todos os partos de alto risco vão para Campinas. 95% dos partos de alto risco vão para Campinas. E você tem estados que a assistência de alto risco é só na capital. Está certo? Então, a gente fez um projeto lá em Sergipe que tudo fluía para a capital. Então, imagine a complexidade de organização do sistema. E a unidade executora, você tem que ter aquilo, credenciar, habilitar, contratualizar vagas, essa coisa toda. Só que, para isso, você tem que ter uma unidade de planejamento, contratualização, avaliação e controle no mínimo. Quer dizer, para você poder dar conta disso daqui, você tem que ter essa unidade dentro da secretaria, mesmo que seja o eu sozinho. Porque, às vezes, você pega um município de 20, 30, 50 mil municípios, é o eu sozinho. Está certo? Isso para quê? Para você ver quais são as demandas, se tem protocolos, estabelecer os contratos que você vai fazer, avaliar a capacidade instalada, fazer a PPI e os fluxos, desenhar os contratos, fazer o processo de credenciamento e habilitação no Quinais, quer dizer, tem uma série de coisas, não uma coisa que eu boto no computador e faço. aí sim, eu vou ter as vagas que foram disponibilizadas e jogar na central de vagas. Mas, mesmo assim, eu tenho que acompanhar o processamento, acompanhar a avaliação, a avaliação epidemiológica do que aquilo que eu fiz resultou, fazer o controle e a avaliação do serviço produzido e também ter o retorno daquelas unidades lá. Quer dizer, esse é o complexo regulador que o Estado fala. Então, vocês percebem que o complexo regulador ele é complexo mesmo. Está certo? Não é simplesmente uma central de regulação de acesso. E, na verdade, ele está relacionado com toda a área de planejamento, contratualização, avaliação, controle e a questão da regulação permeia tudo isso. Como é que eu estou de tempo? Você não fala nada? Tudo bem. Tudo bem. Então, é isso. Então, essa é uma primeira questão que a gente discutiu com eles de que não dava para isolar. Por quê? Eles faziam a central de regulação, encaminhava as pessoas, as pessoas faltavam, não tinha protocolo. Está certo? Como demorava muito a consulta, não tinha uma classificação de risco. Está certo? Então, eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo que retornava, que efetivamente retornava. Está certo? Bom, quando a gente fala, então, em rede, porque aquilo lá, aquele desenho anterior, eu posso pensar que eu estou organizando a nível de um município, está certo? Ou a nível regional. Só que, quando eu falo em rede, o que eu estou pensando é isso daí, essa complexidade. Eu tenho vários serviços interligados em rede numa região. Eu tenho um indivíduo que entra, pode entrar através da UBS ou do pronto-socorro e, a partir daí, ele pode fazer vários caminhos, está certo? Dependendo da patologia e da necessidade dele. Esses caminhos, hoje, a gente está chamando de linha de cuidado. Quer dizer, então, por exemplo, um hipertenso. Está certo? O que ele pode receber no centro de saúde, se ele for classificado de alto risco e precisar ir para um ambulatório de especialidade, o que ele vai fazer nesse ambulatório, como é que ele retorna, se ele precisa ir para o hospital, também como é que ele retorna, qual é a ideia de que a UBS é o centro irradiador da rede, é o centro ordenador da rede. Está certo? E aí, a central de regulação de acesso, ela teria que ser organizada a partir das unidades básicas. Não só isso, porque, por exemplo, se eu entrar pelo pronto-socorro e tiver com infarto do miocárdio e tenho que ir para um hospital especializado nisso, eu tenho que acessar a central de regulação que me diga em que hospital eu vou. Está certo? Ou em que tipo de serviço eu estou indo. Mas, de qualquer forma, está certo? A UBS, sendo coordenadora do cuidado e ordenadora da rede, ela tem esse papel central. Portanto, a central de regulação tem que ser muito organizada a partir disso. E esse é o grande problema. É a atenção básica ser qualificada suficientemente para isso. Quer dizer, eu não sei como é que é a rede de UBSs aqui, de vocês, da central de vocês, mas, por exemplo, lá na região que a gente trabalhou, que é a região metropolitana de Capinas, os próprios secretários acham que a qualidade da rede é muito ruim. O que eles conseguem fazer de linha de cuidado? A linha de cuidado da gestante ou, no máximo, infantil, materno-infantil. Aí você fala, bom, e o hipertenso? E o diabético? E o idoso? Eles ainda estão pensando como vão organizar, ou seja, no resto, faz pronto atendimento. ou pronto atendimento, ou a pessoa passou mal, ou o hipertenso passou mal com uma crise hipertensiva, vai lá e vê o que faz naquele momento. E se precisar, encaminha. Uso de protocolo? Nem pensar. Apesar do Estado de São Paulo ter definido linhas de cuidado, isso, inclusive, está no site da Secretaria do Estado, ele definiu linhas de cuidado para gestante, hipertenso, diabético, primeiríssima infância, e tem mais uma meia do homem, do idoso, tem mais algumas. Para quê? Para justamente tentar organizar esses serviços no âmbito regional. Só que você estimular a regionalização está sendo muito complexo, porque cada município só olha para o seu imbigo e, quando ele vai para o conselho regional, para a CIR, para o conselho intergestor regional, ele vai tipo assim, a minha maternidade fechou, quem pode atender a minha gestante hoje? Não é assim? Ou, então, eu tenho um monte de tomografia que foi pedido pelos ambulantes, quem pode atender a minha tomografia? Não é assim? Está certo? Então, a CIR acaba sendo, eu costumo falar que a CIR acaba sendo quase que uma feira, onde as pessoas vão lá e vão tentar trocar serviços. Está certo? Mas não faz planejamento. Está certo? mesmo que eu tenha um acúmulo de serviços, depois do ano, vamos tentar planejar quantas gestantes eu precisei deslocar, quantos hipertensos. Então, vamos repensar nossos serviços. Está certo? E não, aí fica aquela maternidadezinha de 20 leitos naquele município pequenininho, que, de repente, ele poderia ser transformado em uma outra coisa. Poderia ser transformado num centro de referência para hipertensos, para diabéticos. Percebe? Então, nesse âmbito regional, está certo? O que a gente... Quer dizer, isso, inclusive, surgiu da discussão do projeto. A necessidade da população como critério principal. Só que, assim, quando a gente fala necessidade da população, não é aquele estudo epidemiológico, está certo? O que eu vejo quantos morreram, quantos cresceram, quantos... Não, tem que ser um estudo epidemiológico que me mostre, de fato, do que as pessoas estão adoecendo e como elas estão usando os serviços. Está certo? Então, não adianta só... E aí, os sistemas de informação são ruins, por exemplo, o SIM, está certo? O SINASC, está certo? Ou mesmo as AIAHs, eles são insuficientes para isso. Você precisa de gente mais especializada que faça um estudo mais refinado. Percebe? Quer dizer, aonde que as minhas gestantes de alto risco estão indo? Por que elas estão indo para... Aliás, por que elas estão virando o caso de alto risco? Eu esqueci de fazer... o que acontece, não fizemos o exame de sífilis? Está certo? Eu não fiz uma série de coisas durante o pré-natal. Ou seja, tem que detalhar mais para você utilizar isso para a organização dos serviços. Está certo? Então, não adianta fazer aquele bonitinho, aquele estudo bonitinho epidemiológico e botar no plano municipal de saúde que não serve para nada. Então, tem que ser diferenciado e ir para a organização dos serviços. e eu acho que... Aí vem uma crítica minha, pessoal, que os mapas de saúde que o Ministério inventou para o Coap também não servem para nada, gente. Eles não estão nessa perspectiva de organização de serviço ou na perspectiva de como eu organizo o cuidado na minha região, no meu município. Então, seria isso para a organização de serviços. Para o planejamento e programação, quer dizer, organização de serviços é no estilo assim, quantos centros de saúde eu tenho que ter nessa região, quantos ambulatórios de especialidades, quantos especialistas, quantos leitos, que tipo de internação e planejamento da programação assim, quantas consultas, está certo? que eu tenho que ter para a gestante, que exames que eu tenho que fazer com essa gestante, com hipertensão, quer dizer, é o conjunto todo da programação que eu preciso para a região. A regulação regional, que é importante também, porque se eu vou ter fluxos de encaminhamento, a regulação tem que estar organizada, mas aí já em cima das necessidades estudadas, está certo? Dos protocolos definidos, está certo? Das principais patologias que estão circulando naquela região. E a segunda coisa é a B, qualificada e ordenadora da RAS, está certo? Mas para isso vai muito caminho, quer dizer, eu tenho que, desde qualificar as equipes de saúde, elas conhecerem a realidade local, aquela coisa toda, e como é que elas se integram com o ambulatório de especialidade, com outros serviços, a atenção especializada e SADT e urgência e emergência reorganizadas numa lógica regional, eu não sei se vocês tiveram já curiosidade, é que a gente fez isso no projeto. Aí de repente se fala, quantos cardiologistas tem nos 20 municípios da região de Campinas? Deve ter uns 25, pelo menos um em cada município. Só que aí você tem um problema de escala, porque aí aquele cardiologista que vai no município pequeno, a demanda é pouquíssima, ele atende duas, três consultas, vai embora. Enquanto que no outro município, que é grande, tem dois e falta consulta. Por que que não junta tudo isso numa economia de escala e cria centros regionais, onde eu posso atender mais pessoas e inclusive com uma qualidade melhor? Porque na hora que você junta os cardiologistas, eles têm até a possibilidade de trocar informação entre eles, de reorganizar o serviço de uma forma mais adequada. está certo? Então, essa questão também. E também facilitar o acesso, quer dizer, através do transporte sanitário você poderia facilitar o acesso. Só que aí vem o, como eu chamo o prefeito, falar, mas eu quero comprar um tomógrafo para o meu hospital de 150 meses. Você está com risada? Mas é assim mesmo. Eu quero comprar um tomógrafo e agora para mim pagar o tomógrafo, eu estou oferecendo exames para a região. Está certo? Percebe? Quer dizer, coisas decididas, planejadas, sem o mínimo planejamento. E a mesma coisa, mecanismos de gestão do cuidado, que é uma parte que tem a ver com a nossa conversa, como é que a regulação pode estar ajudando nisso? Então, passa desde a implantação de linhas de cuidado a linhas de cuidado que a gente está falando é isso. Quer dizer, é um conjunto de orientações do que cada serviço pode estar oferecendo para aquela determinada patologia ou agravo para gestante, para hipertensão, para o diabético, para o idoso. Está certo? Ou seja, o que o centro de saúde tem que organizar para isso, o que o ambulatório tem que organizar, o pronto-socorro para atender esse agravo. Está certo? Com fluxos definidos e protocolos, porque na hora que eu for encaminhar um idoso para um ambulatório de especialidade e eu tenho o protocolo de como encaminhar e por que encaminhar, está certo? Isso me facilita, está certo? Até porque na região acontece muito. Uma super utilização de especialidades, duas, três vezes acima do parâmetro, está certo? E os especialistas reclamam, quando chega lá, quer dizer, o cara não fez nem o básico da atenção básica, ele tem que começar tudo de novo. Está certo? Foi assim, com queixa de dor de cabeça. Está certo? Nós já vou terminar. A atenção contínua integral, quer dizer, como é que esse indivíduo que circula, ele consegue ter uma atenção contínua integral e aí, para isso, a UBS tem que ser coordenadora do cuidado. Ela tem que receber informação de todos os serviços por onde esse indivíduo circulou. Está certo? A questão do cuidado muito profissional, também que é uma coisa que é da atenção básica. Uma outra coisa, o autocuidado apoiado. Então, tem estudos nos Estados Unidos que dizem o seguinte, um diabético passa nos serviços de saúde, está certo? Um ano inteiro, um dia. Os outros 365 dias, 364 dias, ele está ou sozinho ou com a família. Então, que cuidado é esse? Se eu não estimular o autocuidado apoiado, ou seja, a orientação desse indivíduo adequado do que ele vai fazer nos 364 dias que ele está sozinho ou com a família. Está certo? Então, essa é uma questão que também está muito discutida. e os sistemas logísticos integrados dentro da rede, que é o sistema de transporte sanitário, que está representado, o cartão SUS, está certo? Que aí você pode ter outras informações de como é que as pessoas circulam nesse serviço e se elas estão circulando de uma forma adequada. Está certo? O sistema de informação, informatizado, está certo? E o prontuário eletrônico que possa ser utilizado pelo conjunto todo da região. está certo? Quer dizer, vocês percebem que quando a gente fala da... Opa! Da... Opa! Da questão do cuidado é uma coisa mais complexa. Por isso que eu falei que não é simples, está certo? E quando você fala da errada, a coisa fica mais complexa ainda. Está certo? Acho que eu vou parar por aqui. Quer dizer, tem algumas conclusões que são do estudo, mas que... Eu já falei várias coisas, mas aí depois nas questões e acho que os debatedores ajudam também a formular. Está bom? Obrigado, professor Domênico, pela sua exposição. Acho que abriu um painel amplíssimo de temas extremamente importantes que fazem parte do dia a dia do gestor no nosso país, no seu esforço cotidiano de construção do SUS. Agora nós vamos ouvir o nosso debatedor e vamos começar então pelo querido Jorge Arada. Boa tarde a todas e todos. Para mim, um prazer muito grande poder estar aqui e poder, espero, contribuir um pouco com essa discussão sobre regulação, redes de atenção à saúde e agradecer ao convite da Fiocruz, agradecer ao convite especial ao Cozenes do Rio de Janeiro, cumprimentar Maria Conceição, cumprimentar o Temporão, Domênico, José Carlos, Vulgo Cal, irmãozão, secretário de Estado, Sérgio, muito bom poder revê-lo, Sérgio, nessa posição. Foi meu residente. Estou ficando velho mesmo. Então, queria cumprimentar a todos os secretários municipais de saúde que estão nos ouvindo, nas várias regiões de saúde, os vários pontos, aos técnicos das secretarias de saúde, das secretarias de Estado. e acho que este ponto, este tema que nós estamos hoje discutindo, acho que é um tema extremamente estratégico, principalmente no contexto atual em que nós estamos vivendo, de grande risco, que estamos passando no sistema único de saúde e de retrocesso que podemos ter. Acho que, como o professor Domênico colocou, a questão da regulação não é uma questão exclusivamente técnica, mas é uma questão eminentemente política também. Ela vai muito além da questão de uma central de marcação de consultas ou de uma central de regulação ou mesmo de uma regulação de acesso. Ela envolve todo um processo sistêmico, de regulação sistêmica, como bem colocado aqui, envolvendo, inclusive, questões de inovação, de incorporação de ciência e tecnologia no sistema único de saúde, que não deve ser só pautada na relação de custo-benefício, na questão da regulação de atenção à saúde, mas também na questão da regulação de acesso. Acho que esse é um dos pontos de estrangulamento que muitas vezes nós temos. Mas a regulação não se esgota em si. Ela é uma atividade de meio e ela não é um ponto isolado. Acho que ela está extremamente integrada com as questões de planejamento. o professor colocou aqui muito bem a questão da programação pactuada integrada, PPI, a programação geral de ações e serviços de saúde que nós não conseguimos avançar, infelizmente, dada a grande ruptura que tivemos. Mas alguma programação nós temos que ter, porque, senão, como é que nós vamos regular? O exemplo que foi colocado em São Paulo, por exemplo, a questão não é da PPI em si, que foi pactuada em 2007, mas é que ela por si só não resolve e a falta de continuidade do processo também acabou fazendo com que ela seja um processo esgotado. Ou seja, não se tornou um processo vivo. Ela tem que ser vivo, os instrumentos de planejamento. Acredito que não haja muito mais instrumentos que nós temos que criar. A questão, o grande desafio nosso é como é que nós implantamos ou implementamos essa questão. A questão é o como. e não existe uma receita de bolo pronta, porque, dada a dimensão, a diversidade que nós temos no país, há que se respeitar a realidade de cada local, porque a regulação não ocorre a partir somente da oferta de serviços ou da vocação de determinados serviços. Ela deve partir da necessidade da população, a partir da necessidade, seja epidemiológica, seja de vulnerabilidade, seja na questão de oferta de serviços. E, por que não, também na questão do vínculo deste cidadão usuário com os serviços, com o trabalhador. Esses pontos todos nós temos que estar reconhecendo na questão da organização desse processo regulatório. Então, nesse sentido, também não dá para a gente separar a questão da discussão da regulação no que diz respeito ao processo de fortalecimento. Primeiro, da descentralização do sistema único de saúde e fortalecimento da gestão municipal. Acho que isso é claro. E acho que a questão, por outro lado, do fortalecimento da regionalização. Alguns atores têm colocado a questão de questionar o processo de municipalização para contar com a questão da regionalização. Acho que não são processos contraditórios e nem mutuamente exclusivos. Eles são processos complementares de municipalização com a questão da regionalização. Na medida em que dos 5.570 municípios que nós temos no país, mais de 70% tem menos de 20 mil habitantes. Então, há que ter todo um processo de organização. Antes de falar da regulação, do processo de organização da rede de atenção à saúde local, regional, macro-regional, estadual e em alguns locais, inclusive, muitas vezes, inter-regional. Por exemplo, no tratamento de câncer em alguns estados do Nordeste, onde há uma dependência de um estado para outro. Então, acho que, nesta lógica, muitos poucos municípios, aliás, nenhum município é autossuficiente, poucas regiões têm uma suficiência também que atenda a maior parte das necessidades da população. E aí entra a questão da regulação como uma questão fundamental para que a gente possa promover não só a questão de acesso e não só a questão da integralidade, mas, acima de tudo, a questão da equidade. E acho que, hoje, no momento em que a gente passa no país, a gente não pode abrir mão desse processo de disputa e de luta pela questão da equidade para a sociedade. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Então, nesse sentido, a conformação da rede de atenção à saúde, como o Domingo falou, não porque determinado governante quer colocar tomografia, mas porque ali há uma necessidade, numa lógica regional, há um desafio muito grande, porque entre o ideal e o que é possível, há uma disputa, aí uma questão, às vezes, nem o que é possível a gente coloca, a gente consegue conquistar. Então, acho que esse é um outro ponto a ser colocado. Mas a rede de atenção à saúde, não as redes de cuidado necessariamente, mas a rede como um todo. Acho que a gente ainda tem muito que avançar, mas, no atual momento, eu tenho muito receio que a gente tenha retrocessos nesse processo, dadas as questões de financiamento, dadas as questões de gestão, enfim, acho que são vários processos que a gente pode estar colocando nessa disputa. Mas, queria reforçar, para que o processo de regionalização ocorra, há que se fortalecer os processos de gestão compartilhada, as CIRES, as câmaras técnicas, os grupos de trabalho, mas há que se fortalecer o processo do protagonismo do município. isso não tira a responsabilidade dos estados, das secretárias estaduais, muito pelo contrário. O papel de coordenação, de garantia, nesse processo da integralidade, na questão do apoio técnico, na questão do apoio financeiro, é de fundamental importância. E, hoje, na maior parte dos estados, na questão de que ele é o gestor de vários equipamentos de atenção ambulatorial especializada, de atenção especializada hospitalar, apoio diagnóstico, etc. Vou jogar alguns pontos aqui para que, de repente, a gente possa estar abrindo aí depois para a discussão. Outro ponto que acho que não dá para a gente separar é o processo também da integração entre... da indissociabilidade da questão da gestão sistêmica, da gestão do cuidado. E, acho que, um terceiro componente que é a questão da gestão de conhecimento também. Então, esta questão da gestão do cuidado, é quanto que nós estamos olhando para ela nesta concepção de rede. Sejam das várias redes de cuidado, seja no que diz respeito aos vários aspectos dentro do contexto epidemiológico que nós estamos vivendo hoje, de mudança do perfil populacional, da questão nutricional e da triplice carga de doença, seja infectocontagiosas, as crônicas não transmissíveis, mas também a questão das causas externas. Então, acho que esse é um outro ponto que a gente deve estar discutindo. Com relação a este ponto da gestão do cuidado, não dá para a gente dissociar também, não é só a portaria do Ministério ou o que é pactuado na CIT, na CIB ou na CIR, mas como é que a gente está trabalhando esse ponto, esse aspecto, junto aos nossos trabalhadores, na questão da micropolítica mesmo. E aí entra o processo regulatório também. Não dá para a gente separar desse processo a questão da micropolítica. Eu tenho um tempinho ainda? Nesse sentido, então, a regulação deve entrar na pauta da gestão municipal não só de quem é o captador, ou seja, quem recebe as demandas, mas de quem demanda também, porque esta é uma responsabilidade sanitária que todo gestor deve ter sobre a necessidade daquela determinada população, daquele determinado território. Na maior parte das vezes, a gente tem que fazer um agregado populacional, mas acredito que aqui no município de Rio de Janeiro, assim como Belo Horizonte, principalmente em São Paulo, onde a gente conhece um pouco mais, há que se descentralizar o processo de regulação. Até porque não existe um processo de regulação onde a questão estatal, o governo, ou o governo resolva todas as questões de regulação. Existem várias dimensões de regulação, como coloca o Luiz Cecílio. Existe a questão da dimensão, além da estatal, da regulação política, da regulação profissional. E esta regulação profissional não é fraca, não. Existe aí uma questão de médico para médico, por exemplo, que é uma questão muito forte. Existe a própria regulação do cidadão-usuário, que faz, muitas vezes, o seu mix do público com o privado. Então, acho que são várias outras dimensões que, se nós não estivermos atentos para isso e não colocarmos essas questões na pauta, não adianta só e simplesmente garantirmos um complexo regulador competente atrelado com a gestão do cuidado, com, por exemplo, protocolos clínicos, protocolos de acesso, sistema de informática, sistemas, os vários sistemas de informatização sem interoperabilidade, diga-se de passagem, por exemplo, entre o SIGA do município de São Paulo e a CROSS não existe uma interoperabilidade, assim como vários outros sistemas. Mas, mesmo que funcionasse bem, não dá para a gente desconsiderar que todos nós somos protagonistas no processo de regulação. Todos os trabalhadores devem ser protagonistas, porque, senão, por mais excelente padrão ouro que seja um determinado protocolo de acesso, será que, na ponta, a gente garante a questão da equidade? Então, promover essa questão do diálogo, promover essa questão de uma regulação aquente, isto é de fundamental importância. A atenção básica tem um papel importante também, não vou entrar no mérito da questão da coordenação de rede, na coordenação de cuidado, orientação de rede, etc., mas a atenção básica tem um papel extremamente estratégico também nesse sentido. porque, senão, a gente vai acabar transformando a questão da regulação, como em muitos locais o é, de uma forma burocratizada, de uma forma pura e simplesmente de fluxo de papéis, mas a questão da maior necessidade, por exemplo, daquela cidadã que está na lista de acesso em 500º lugar, que tem um nódulo de mama e na frente tem 499 mulheres para fazer o exame que seja só na questão da prevenção, isso não dá para acontecer. Então, acho que esses pontos todos a gente tem que fortalecer, não só no sentido de que a atenção básica é demandante, mas como é que a gente faz o cuidado em rede, como é que a gente trabalha com outros dispositivos de cuidado, preparação de alta, por exemplo, do cidadão reinternado ou de várias reinternações ou que tem poliuso de medicamentos, de farmácia. Então, acho que são vários aspectos que a regulação acaba sendo um processo de idas e vindas. Nesse aspecto, então, queria colocar só mais um ponto aqui e depois já parar nesse momento, que é no sentido de que é fundamental para a gente fortaleça a questão da regulação, que a gente também trabalhe com estratégias de educação permanente e que haja processos de efetivamente a gente romper com o processo de fragmentação entre os vários serviços, atenção básica especializada, hospitalar, ambulatorial e outros processos. Processos de matriciamento, por exemplo, contribuem muito não só na questão da regulação, mas na própria questão da gestão de cuidado também. Então, esses pontos nós estamos aqui discutindo, mas o que hoje me preocupa é, o Chavidane está falando em todas as questões, mas, neste atual contexto que a gente está vivendo, é possível a gente realizar com todas as crises que nós estamos passando, com toda a questão do subfinanciamento? eu acredito que, apesar de todas as dificuldades, nós temos condição, sim, de fazermos mecanismos, se não de avanço, pelo menos de resistência, pelo menos de evitar retrocessos no que se refere, seja aí ao processo de regulação, mas, acima de tudo, de processos de defesa do sistema único de saúde, de processos de defesa da democracia, de defesa da vida. Acho que essa é a questão maior. Para que mesmo que nós estamos falando aqui sobre isso? Acho que vou parar um pouquinho por aqui e passar aqui para o Carl. Obrigado. Obrigado, Jorge Arada. Antes de passar para o Zé Carlos de Moraes, eu quero referir aqui a presença dos nossos estudos também da Kit Crawford, superintendente de regulação, do Marcelo Rodrigues, que é superintendente de atenção especializada do Estado do Rio de Janeiro, da Luana Camargo, diretora do Hospital Federal de Bom Sucesso, doutor Luiz Augusto, coordenador assistencial do Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro, do Alessandro Coutinho, diretor do Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro e do professor Antônio Ivo de Carvalho, coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz. Vamos lá, então, Zé Carlos. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite ao Cosemes, ao Centro de Estudo, ao Fiocruz. Antes de começar, vou falar que a minha mãezinha, lá onde ela esteja, ela deve estar bastante feliz, porque eu já tenho umas meia dúzia de vezes que falaram o meu nome aqui, então ela deve estar bem contente. Ela deve estar bem contente. É, mas legal. E o convite, talvez, para mim, me faz me lembrar muito mais do quando fui diretor de regulação do Ministério da Saúde do que ex-diretor do DGH. E oportuno dizer que a época em que foi construída a Política Nacional de Regulação, o doutor Temporão era o secretário da SASE e eu era o diretor do departamento. Tivemos uma publicação no ano de 2006 pela OPAS e depois dois anos para se conseguir consolidar uma portaria, porque o consenso sobre o que traz a dificuldade de interpretação de quando o Estado, o Município e a União se interagem foi por três anos, dois anos até finalmente se conseguir a publicação da portaria. Então, implica no reconhecimento de que existem papéis na gestão do SUS, ainda, apesar de todos os avanços, um pouco que carecem de melhor definição. A assunção do papel de quem coordena, organiza o sistema na região, ele é muito mais de disputa entre as secretarias municipais do que com a Secretaria do Estado, do que uma cooperação que a Secretaria dos Estados fazem naquele território. O exemplo que o Domênico falou da expansão expressiva da rede estadual em São Paulo subgestão do Estado regulada por um sistema separado do sistema de cooperação regional, é um exemplo disso, que ele concorre com a estrutura colocada, expande rede em um determinado lugar que não necessariamente seria, talvez, aquele local de eleição para esse processo de expansão. Então, o que eu queria resgatar é que, a despeito dessa característica da produção, da organização do sistema, ele é um sistema complexo para a arquitetura constitucional que a gente foi criar, das autonomias em três níveis idênticos que permite, se o cidadão quiser, porque ele é o governante eleito, de fazer, construir, encontrar, nada o impede de fazer isso, ou porque seu plano de governo eleito garante, quer que ele faça aquilo. Então, é uma dinâmica bastante diversa das experiências internacionais que a gente vai olhar na construção do sistema loco-regional, dado que não há naquele lugar necessariamente essa disputa política que se estabelece nos vários, dessas, várias matizes que se implantam por essa lógica. O que traz a consequência na organização, na discussão, no planejamento e na construção de redes. E aí nós temos que fazer uma autocrítica, porque a construção de redes com os planos que a gente investe, aquilo é insano, não é? Porque você faz uma rede que gera 400 páginas de elementos, isso não dá para ninguém levar em conta ao fim dessa produção. Então, isso é uma rede, sem contar o plano e vai somar o conjunto de redes, nós teremos um armário, uma sala com o tanto de papel que se produziu para que se faça um consenso um acordo no território. É para não considerar na hora e no fim desse processo. Então, quando se articula e pretende construir, e como a política estabeleceu que você tem um conjunto de ações e a regulação com uma das funções de Estado, ou seja, que você vai interagir, fazer lei, fazer regra, fazer cumprir as regras e ainda organizar um espaço para que se chegue ao fim a regulação do acesso, as maiores tarefas acendem conduzidas estão naquilo que o Domenico trouxe ali no quadradinho intermediário, que é a regulação da atenção, porque essa é a chave da organização. Estão ali todas as ações da gestão estadual, municipal, que precisam ser implementadas para que possa garantir a operacionalização de qualquer processo, de qualquer acordo ou de fluxos que vão se estabelecer. Inclusive, a regulação do acesso está contida na regulação da atenção. Ela não é uma outra coisa, senão o complemento desse processo de organização. Então, há que se planejar com o nome que queira dar para aquilo, há que se programar, estabelecer um fluxo com o nome que queira dar, linha de cuidado, rede de atenção. Isso não é, na verdade, embora em alguns lugares isso até seja uma disputa, mas isso não necessariamente é a essência dessa discussão. E eu vou aqui tentar por fim, para trazer essa discussão, tentar recolocar alguns aspectos relativos à regulação da atenção que se traz sobre este componente da regulação uma responsabilidade que ele não tem. A regulação do acesso não tem a responsabilidade por organizar a rede, não tem a responsabilidade por fazer planejamento dessa rede. Ele é uma estrutura operacional que vai garantir que tais fluxos vão estabelecer. Em algum lugar tem que existir isso, dentro de cada lugar da secretaria. É melhor que seja dentro de um departamento, num nome que seja de regulação, que compreendam todos os demais aspectos da regulação da atenção para que isso dê lógica de funcionamento que se estabeleça a partir de um processo, de uma forma de organizar que tenha dinâmica de se rever o tempo todo e estabelecer. Porque o complexo regulador há uma tarefa importante para tentar buscar e garantir o processo e a garantia do cuidado. E é nisso que eu queria chegar. Hoje nós trabalhamos e a grande maioria dos lugares que se organizam a regulação do acesso estabelece muito friamente o estabelecimento do que seja aquela solicitação. não importa do que. É quase físico, às vezes vem fax, vem papel, vem por linha telefônica, alguns muito bem organizado, um pedido eletrônico via a rede mundial de computadores, bacana, tudo isso acontece. Mas o fato concreto é que aquela vaga que é conseguida ou não, ela faz parte de uma ação de cuidado e que houve uma prescrição para aquilo acontecer. Essencialmente houve uma prescrição. Na sua grande maioria, um profissional médico entendeu que aquele cidadão precisa de uma consulta, precisa de um procedimento ou precisa de um exame. Aquilo faz parte do cuidado do cidadão. Então, aquela solicitação, o papel, não é única e exclusivamente uma solicitação física. Aquilo ali faz parte de uma prescrição e ela precisa ser acompanhada como tal. Traz essa questão que o Varada colocou. De quem é a responsabilidade a partir da prescrição? É só de quem vai receber e demandar isso? Não me parece que seja, porque senão não faria sentido a discussão da ordenação do sistema, da coordenação dele a partir da atenção básica. Mas é necessário que se estabeleça. porque a ideia que as pessoas têm, e isso me facilitou muito o olhar, porque no último ano e meio eu fui, como é que eu vou dizer, convidado a voltar a ser dentista no OBS, lá em São José dos Campos, na Zona Norte, na beira do Rio Paraíba, uma beleza. E isso traz um novo olhar para essa... As pessoas imaginam que esse lugar, que é muito longe, para lá de Marte, que é a central de vagas, cada um dá um nome para esse negócio, é um funil desse tamanho que parece aquela coisa de fazer salchicha, sabe? Que entra um monte de coisa, lá na frente sai um coiso que pode ser consulta, que pode ser o que você quiser. Porque esta é a ideia, não existe transparência sobre o que significa isso, a população não entende o que significa isso, consequentemente não pode defender qualquer dinâmica que se estabeleça a partir disso. Ele é muito concentrado no saber e no conhecimento de alguns profissionais. As cidades, as pessoas, não têm a menor ideia do que significa falar de SISREG, falar de Central de Vagos. Aqui eu enfrentei uma beleza na greve que o SISREG matava. Mas então... Então, esta dinâmica se estabelece pelo desconhecimento. E o desconhecimento do cidadão como geral de todas as regras de garantias que o SUS tem estabelecido. Por isso, é difícil de defendê-lo. Então, para organizar um componente do sistema, a gente tem que retomar as rodas de conversa que fizemos agora. Muito recentemente, muita gente fez, eu fiz, para tentar convencer as pessoas para falar da sociedade, do risco da sociedade em pé, do risco que as garantias que são direitos que foram estabelecidas se passam agora. e principalmente porque nós temos que repensar o jeito e a forma de financiar o sistema que não se concentre. É claro, é fundamental para expandir, garantir assistência, mas que o sistema se organiza também pela parte pesada, pela maquinadura, que é organizar áreas para que dê consecução às ações do sistema. Então, tem que ter um novo olhar para a lógica do financiamento. Com a emenda, tudo isso que a gente possa imaginar como desejo e sonho é impossível de fazer. ela será usada com a lógica do governo que se propõe eleito, que foi eleito, que se propõe ele, ele vai usar. Tem um limite, o limite é esse. Ou você acha que vai ser negociável essa dinâmica da imposição da emenda por 20 anos. Não será. Não será uma coisa tranquila. Então, aí os gestores que aqui estão, preparem-se, porque se a sua vontade é continuar, preparem-se para trabalhar com o prosseguimento do governo, que tem ainda no caso município dois anos, de uma dinâmica, como colocou o Jorge, da reversão da população, muito maior necessidade, e a restrição orçamentária com provavelmente redução daquilo que tem de projeção para que o recurso chegue. Então, não é que não vai aumentar, ele tende a diminuir, porque o custo e o peso da manutenção da estrutura estatal do governo federal vai implicar na redução dos recursos ainda que constitucionais, embora a emenda tenha retirado aquela vantagem da progressão pensada em seis anos se chegar em 15%, não é isso? Que a emenda anterior garantia. Então, tem um cenário de muita dificuldade para pensar como estruturar dinâmica e como estruturar isso. E aí, experiência como esta, que traz uma experiência concreta, que é possível se conversar, não quer nem dizer que ela seja replicável, porque não importa isso, porque tem uma estrutura, tem um município poderoso, como Campinas, que já tinha uma tradição, tem uma universidade com peso, que tem um Unicamp para garantir que você faça... A grande maioria dessas regiões não tem essa dinâmica, que eles impedem de fazer planejamento consistente, boa parte das secretarias de Estado, não tem estrutura regional, ela é muito distante daquela região. Então, esta dinâmica de ter experiência, de trazer possibilidades, formas de repensar, de rever, reolhar esta dinâmica, de fazer planejamento, de organizar o planejamento, de estabelecer quais são as prioridades, recuperando que o sistema, o planejamento, a programação, tem como sujeito o cidadão, e não é a doença dele. O centro é o cidadão. Se não for repensado dessa forma, para garantir que tais direitos sejam organizados, e me parece que, não por uma questão autoral, mas que a ideia que se concebeu, ainda que se precise de ressignificá-lo passados dez anos, a política dá conta de fazer essa discussão nesse território, com a necessidade e responsabilização da construção necessária desta rede, que é um grande buraco deste, vai financiar o quê? Vamos pensar em quê? Quais são os parâmetros para colocar em recurso? Eu penso que nós temos que ressignificar, inclusive lá, se um dia chegarmos na poderosa definição do artigo da lei 141, que define os critérios de rateio, que os critérios de rateio se estabeleçam para além das doenças crônicas. Hoje, eu vou dar um exemplo que li recentemente num livro, e o que o cara falava sobre o livro da morte de jovens negros, além de outras políticas dessa forma, o impacto que isso tem numa família, num núcleo familiar, na expansão dessa família, na comunidade em que ele vive e extensão. Se nós falamos que estamos perto de 70 mil mortes por ano, sem contar as sequelas graves, incapacitantes dessa violência, qual sistema com atenção básica será constituído para enfrentar também esta dimensão? Fundamental discutir diabetes, hipertensão e outra coisa, mas tem que ser pensando nisso. E também, Domênico, só uma questão, não é contrapor, mas nós precisamos ter dinâmicas que permitam que, no caso da prescrição, a gente estabeleça algum nível de protocolo que já oriente que determinadas cardiopatias precisam ser atendidas em 15 dias, em 20 dias, em 40 dias. Hipertensão severa tem que ser atendida no intervalo menor e aquela consulta de cardiologia que concorre com essa, mas é porque o cara insistiu, insistiu e o cara e o doutor, ah, tá bom, vai então, não esteja no mesmo lugar. E é possível fazer isso por dentro de, mas precisaríamos de ferramentas eletrônicas em que de simples registro, Carlos Armando, que muitos aqui conhecem, fez uma proposta dessa, São José dos Campos, que infelizmente não usa, que com 12 algoritmos se classificava em quatro grupos a cardiologia e que gerava a presença de como solicitar naquele intervalo, quer dizer, usa a tecnologia, usa o conhecimento médico, que é fundamental para essa definição, porque foi um processo que pactuou entre os cardiologistas e os médicos da rede, estabeleceu uma forma de classificar que gerava um jeito. Então, todo mundo tinha o mesmo direito a consulta, alguns, no intervalo menor, que é o que você trouxe dessa, mas nós temos uma dinâmica. Com isso, talvez não seja nem necessário concentrar as especialidades, mas precisamos de alguma outra forma de protocolos que identifique, classifique risco e que possa ser enfrentado e disseminar isso, mas precisamos formar a gente para ter capacidade para essa, talvez a grande missão das universidades, dos centros formadores, dos centros disseminadores sejam esses, formar a gente para conseguir olhar para esse lugar que vai passar o cotidiano do sofrimento das pessoas para repensar. E para todos que preparem-se, 2019 pode ser inesquecível. Obrigado, Zé Carlos de Moraes, pela sua intervenção. Bom, agora nós vamos entrar na etapa dos debates e manifestações. A palavra vai ser aberta tanto para os que nos acompanham presencialmente aqui no estudo. Eu solicitaria, se algum dos presentes quiser fazer uso da palavra, apenas observar que devem se dirigir a um X, tem um X aí no chão? Não, não tem um X. Tem um X. Isso. Se posicione ali para que ele possa aparecer para os que nos acompanham pela internet. E também, se tivermos questões dos nossos internautas, que estão nos acompanhando pelas redes sociais, nós vamos também submeter aqui a apreciação dos nossos convidados. Então, a palavra está aberta. Secretário, quer falar alguma coisa? Vamos lá? É sua ilustre presença aqui. Vamos aproveitar. É um prazer estar aqui assistindo essa discussão sobre regulação, sobre sistema, sobre rede, com pessoas aqui que eu tenho um grande apreço, todos aqui da mesa e daqui que estão aqui dentro dessa sala. e respondendo uma colocação final do professor Arada, quando ele colocou assim, olha, mas a gente não pode desistir. Será que dá para fazer com toda essa dificuldade que está prevista para o próximo ano, como o Carl já colocou? Nós enfrentamos no Rio de Janeiro a maior crise financeira já enfrentada para o Estado nesses últimos anos. Teve uma redução de 8% do PIB do Estado e o segredo para a gente conseguir manter a saúde funcionando foi reorganização, reestruturação, muita conversa com os municípios. Aí eu tenho que agradecer de público ao COSEMES todo o apoio que nos deu nesse período mais difícil. sentava, discutia, escutava e, assim, o COSEMES aqui no Estado do Rio de Janeiro tem uma estrutura muito forte, muito conhecimento e uma posição de ajudar ao Estado a enfrentar todo esse percurso. Então, publicamente, quero deixar esse agradecimento. a gente conseguiu vencer isso e organizar, o segredo foi tentar organizar minimamente algumas linhas de cuidado através da regulação. A gente utilizou uma reorganização da regulação e, com isso, obtivemos alguns êxitos, principalmente nas linhas de cuidado de alta complexidade em que o Estado tem como sua maior responsabilidade de atuação. frente à prestação de serviços. É importante dizer também que vem de um trabalho de praticamente dois anos, junto com o município do Rio, uma unificação das regulações, que deve se concretizar agora, no próximo dia 19, se eu não estou enganado, dia 19. Dia 19, então, a unificação das regulações, a regulação estadual e a regulação do município do Rio. E isso é o início do processo, que eu entendo que esse processo deve avançar para todo o Estado. Aí, não exatamente com os municípios, mas sim com as regiões, com as regiões, como foi muito falado, as regiões do Estado, a região, por exemplo, região do Médio Paraíba, que aqui nós temos a Conceição, que é representante da região, uma região bem organizada, em que tem uma capacidade muito grande de serviços, de oferta de serviços para a população. Eu acho que trabalhar junto com uma regulação unificada estadual, mais para frente, como todas as outras regiões do Estado. Essa, eu acho que vai ser esse início da regulação unificada com o município do Rio, vai ser o precursor e vai ser o modelo que a gente vai poder aplicar na regulação de todo o Estado. Como foi dito, a gente precisa da informação. Se o município tem uma informação, o Estado tem outra, a gente não consegue juntar essas informações, nós não conseguimos planejar. Esse é o nosso grande problema. A gente tem uma grande dificuldade de planejamento. Uma das questões que no Rio de Janeiro me mostrou claramente que a unificação da regulação, das regulações, podem nos dar informações preciosas para você formar políticas públicas, é a regulação da radioterapia, que é uma regulação que foi judicializada alguns anos atrás, onde a regulação é única feita pelo Estado, em todo o Estado do Rio de Janeiro, e toda a oferta é colocada nessa regulação e toda a solicitação é colocada ali. e com isso você consegue ver claramente aonde acontece o problema. Por exemplo, se um aparelho de radioterapia no Estado parar, a gente já sabe que tem algum problema em algum local. Rapidamente, você tem uma mudança do tempo de espera, de 5 dias para 10 dias, para 15 dias, o que quer que seja. Então, essa questão da informação e essa informação tem que ser rápida. você não pode esperar dois, três meses para ver que não parou um aparelho e fez uma fila enorme e o paciente está esperando. Isso não pode ocorrer. Por isso que essa informação é muito importante a ser rápida, você tomar algum tipo de atitude, abrir mais vagas no outro serviço, solicitar a complementação de outro e assim por diante. Então, eu acredito que esse é um caminho que deve ser traçado dentro das políticas públicas aqui no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado, secretário. A palavra continua aberta. Enquanto ninguém se manifesta, eu vou, então, fazer algumas ligeiras provocações aqui. Eu acho que, dentre os vários temas que foram levantados, eu gostaria de destacar alguns. O primeiro, para minha surpresa, predominou aqui uma visão, digamos assim, de manutenção do desenho atual, da configuração atual do sistema único de saúde. No seguinte sentido, o professor Gastão Wagner recentemente publicou na revista da Abrasco um artigo em que ele propõe um radical redesenho do modelo jurídico institucional de organização do SUS. Sobre o argumento de que nós teríamos vivido durante esses 30 anos um processo de descentralização para os municípios que, na verdade, trouxe ganhos importantíssimos, mas criou problemas também de macrogovernança extremamente importantes. Se defende uma proposta que, em linha geral, seria, ao invés de nós organizarmos o sistema com base em 5.300 e poucos municípios, em 400 e poucos regiões de saúde, mas dando a essas regiões de saúde autonomia orçamentária de recursos humanos, ou seja, seria uma mudança muito impactante de tudo que nós fizemos até hoje. Gostaria de ouvir sobre isso. E o outro ponto, que é mais um comentário, acho que o Caó colocou bem, quando a gente discute muito organização de redes, regionalização, a gente entra num espaço muito, digamos assim, do planejamento, da técnica, dos recursos, e a gente perde um pouco a visão, e você tocou muito bem nisso, de que o SUS é um fator importantíssimo de melhoria e de garantia das condições objetivas de viver, mas também das condições subjetivas de viver. Eu refiro-me ao grau, porque é comum acontecer isso, acho que talvez uma das coisas que mais impacte a avaliação negativa do SUS quando você faz pesquisas de opinião, e essa avaliação negativa hoje predomina, tem muito a ver com essa questão da insegurança criada ao paciente ao se ver perdido dentro de uma rede que ele desconhece e que às vezes ele consegue ter acesso a um dos pontos, mas depois para conseguir fazer um exame ou outro procedimento ele não sabe a quem recorrer. Acho que cada um de nós aqui cotidianamente é demandado por cidadãos. O médico mandou fazer um exame e tal, mas e agora? Eu vou fazer aonde? Então, essa dimensão da garantia subjetiva que dá segurança ao cidadão, à família, a uma mãe, em relação ao seu filho, ela é extremamente importante e a questão da regionalização e da estruturação de rede responde também de uma maneira importante a essa questão. E só para, sem querer ser pessimista, as evidências científicas já estão aí do impacto da austeridade na saúde. Só para, no Brasil nós não tínhamos morte, óbito em crianças por diarreia há muitos anos, há décadas e voltamos a ter. Como a mortalidade infantil mostra que reduziu a sua velocidade de queda, a cobertura vacinal em muitos municípios brasileiros caiu e, então, isso é extremamente preocupante porque isso acaba impactando a possibilidade reais e concretas de fazer o sistema avançar. Só apenas alguns comentários e eu deixo a palavra aberta aí para os nossos convidados poderem comentar. não, vou tentar responder não, mas colocar algumas questões com relação ao que você perguntou. Primeiro, com relação ao modelo, eu acredito que a municipalização chegou no limite, está certo? Isso porque os municípios, principalmente os municípios pequenos, elas não conseguem dar toda a atenção necessária que o SUS propõe. E o âmbito regional, pelo menos na nossa experiência com esse projeto e com vários outros projetos a nível do interior do estado de São Paulo, mostra que aquilo que ele falou, você tem muito mais competição entre os gestores do que cooperação. Está certo? E aí, por isso que eu falei, quem que regula os sistemas de saúde? Quem que fala para o município e fala, você não está agindo do legal, você não está cooperando com o vizinho, você não vem para a regionalização de uma forma cooperativa, quem que vai cobrar isso dele? Então, eu acho, é que eu acho que a gente não consegue no momento dizer, vamos reverter a municipalização, acho que isso a gente não consegue, mas eu acho que a gente tem que encontrar formas de fortalecer a regionalização. Está certo? E para mim, por exemplo, o Coap não é uma forma de fortalecimento, na minha opinião, porque o Coap é um instrumento muito jurídico, está certo? E você tem que agir um pouco naquilo do dia a dia dos gestores, quer dizer, como é que os prefeitos, os secretários, os gerentes de serviços de saúde realmente consigam cooperar com uma região. Eu acho que a coisa é mais profunda ainda. Entra até dentro da questão do microcuidado, da gestão do microcuidado de cada serviço. Entendeu? Então, eu concordo, eu acho que tem que mudar o modelo, eu não tenho nenhuma fórmula, está certo? Mas esse projeto mostrou para a gente que não vai para frente, o planejamento conjunto, a regulação conjunta, a contratualização na mão de cada município isoladamente, que não vai, não consegue avançar, mas eu vi alguns avanços na hora que a estrutura regional da Secretaria do Estado tomou algumas iniciativas. Aí você percebe que se você fortalecer o papel do Estado na região, é possível você encontrar alguns caminhos. Que nem, por exemplo, ele estava falando da regulação, então lá no Estado de São Paulo que tem a CROSS, eles resolveram instalar uma CROSS regional nessa região que a gente fez o estudo. Só o fato do Estado ir lá e conversar a respeito, com os secretários e com os prefeitos, as pessoas já começam a aderir. Então, pode ser um caminho, está certo? O maior protagonismo do Estado nas regiões. Estou falando pode ser um caminho. Essa é uma questão de um outro seminário, não é? Mas acho que é importante a gente discutir esse ponto, sim. A parte do que é esse primeiro, essa é uma questão extremamente complexa e, portanto, não é simplesmente tira uma coisa ou coloca outra. Não dá para a gente simplificar o processo também. Eu não entendo que o processo de municipalização esteja esgotado. Eu entendo que o processo de municipalização é incompleto. Até porque, para que houvesse uma municipalização real, haveria necessidade não de reformular o sistema único de saúde, mas de todo um processo de reforma política, de reforma tributária, onde hoje muitos dos municípios acabam tendo muito mais atribuições e a questão do financiamento tripartite, por exemplo, não acompanha. A questão do apoio técnico também, não é que não exista, mas também acho que ainda é insuficiente. Mas há que se fortalecer, sim, a regionalização. Disso eu não tenho dúvida. Também acho que a regionalização é incompleta. Inclusive, acho que 438 regiões, se não me falo de memória no país, nós teríamos que, de certa forma, rever. Mas rever a regionalização e rever a questão... E eu volto a frisar, não vejo municipalização sendo mutuamente exclusiva à... Municipalização e regionalização não são mutuamente exclusivos. E acho que não é criando... Não necessariamente é criar, entendi o que o Gastão coloca, mas, de certa forma, temos que tomar um certo cuidado de não criar uma quarta instância, um quarto ente. não é isso que o Gastão coloca, mas porque a questão da regionalização não se resume única e exclusivamente a acesso e assistência. O processo das regiões de saúde é eminentemente um espaço político. Nós tivemos experiência no Estado de São Paulo, onde uma região de saúde lá anterior ao pacto, a região de Rio Preto, tinha 102 municípios. lembra disso, Carlos? Uma região que era uma reunião de informes, não uma região de pactuação. A questão das existências de região de menor poder político ou de oferta, de capacidade instalada, é exatamente no sentido de que, para daqui a 50 anos, a gente não esteja falando a mesma coisa. É desta forma que eu vejo. Porque é um espaço onde eu vejo a necessidade e a capacidade instalada, que eu não tenho... eu faço um acordo em um determinado outro local, região, macro-região, e crio também... Eu tenho que ter clareza do meu vazio assistencial e esse vazio assistencial que vá minimamente orientar a questão de um plano de investimentos. Acho que tem essa questão também. Então, acho que minimamente para que aquele coletivo de gestores que representam a população daquele território, acho que esse foi o grande ganho do que ocorreu na estrutura, no desenho da regionalização, que não é do decreto. É a partir do pacto que nós conseguimos avançar nesse aspecto. Então, mais ou menos, essa linha. Você é claro. As provocações do tempo não se produzem em um terceiro seminário. E já... Antônio Vick, já está aí, você já está pensando em como resolver isso. eu tenho a impressão que ao mesmo tempo que nós fizemos no processo de implantação do SUS e naquele mesmo Estado que foi criado, tem um conjunto de outras leis que foram ao mesmo tempo implantadas que são contraditórias com a expansão do SUS. A 101 lá, que é a responsabilidade fiscal, ela traz um esgotamento e um impedimento de expansão só no contexto anterior, sem considerar emenda, já trazia uma limitação para a expansão de rede e de serviços com alta necessidade de pessoas para trabalhar que limita como educação, assistência social, saúde, que é... que ao chegar aos 54% do gasto com o pessoal, você já tem... Entra no regime prudencial que você não pode fazer mais nada na vida do gestor e do prefeito. Como ele organiza esse universo, ele está contido e a expansão do SUS está no mesmo movimento que está na implantação dessa lei. A lógica da não existência de uma outra forma de financiar os sistemas que repactue os recursos e a arrecadação numa outra lógica chamada reforma tributária é uma coisa muito difícil de discutir, mas ainda assim, no processo de implantação do SUS, a restrição a limitação ainda que crescesse eu tenho que ajustar essa fala, ainda que crescesse porque senão eu falo contra o nosso governo, ainda que crescesse a transferência de recursos nominalmente para os municípios proporcionalmente no financiamento local ela diminuiu e como inexiste o financiamento dos estados na grande maioria dos estados naquela organização do município, inexiste. então parte dos municípios financiam as ações de serviço de saúde com orçamento próprio na grande maioria do município médio da ordem de 60% a 70% uma parcela restante de 20% a 28% de recurso federal e um traço de recurso do estado. O sistema não foi financiado nem na sua origem independente da reforma o que impede a sua organização de forma concreta. Então tem para mim que além das dificuldades de pactuação de negociação de organização o contexto de implantação dos estudos nunca foi favorável nunca foi favorável será desfavorável no próximo período mas ele nunca foi favorável então esta dificuldade de organização não me parece que tenha chegado no esgotamento do processo de descentralização chegou no esgotamento a forma de financiar este processo de municipalização com isso não há resta dúvida que a discussão regional careça de um outro papel a tentativa extrema no decreto foi o coap que não é uma má ideia em si como trazer responsabilização pelo pacto na região mas a forma como ele foi concebido ele gera um produto que é ingovernável e inadministrável melhor dizendo e isto é um desafio o que nós também devemos começar a organizar porque ao longo dos processos das mudanças das regras era NOB NOAS pacto decreto a gente vai descartando um bocado de coisa porque como não funcionou joga e começa a fazer um outro leva uma década para implantar então alguma lógica de normatização no sistema tem que ser mais perene porque senão é impossível agatar ciclo de quatro anos que uma norma não deu certo você repactua o processo e começa uma nova dinâmica de repensar o sistema para fazer norma ou inâmica era muito melhor que a gente porque era uma que pimba funcionava e não tinha discussão ou funciona ou está fora mas não é bem isso assim que funciona o mundo então essa dinâmica do cotidiano da organização ele pressupõe que tem é necessário é necessário essa estrutura dessa dinâmica de repensar a região e talvez valesse o esforço num próximo ciclo da responsabilização efetiva das secretarias dos estados pela coordenação do processo de regionalização do meu ponto de vista são ausentes na maioria dos estados são ausentes implica que não tem apoio técnico não tem apoio financeiro e esta lógica de desconstrução das áreas públicas ao longo dessas duas décadas faz um esvaziamento técnico da secretaria de estado a sua substituição se dá através que não deveria ser no uso de OS e tal por exemplo o sistema regulatório do estado de São Paulo é uma OS que faz uma função do estado que é uma OS que organiza então isso virou não só uma alternativa mas virou uma grande profunda de qual é o papel e de quem vai fazer esse papel que agente público formado preparado para ir apoiar a regionalização para construir aquele contexto vai existir se não reverter não discutir quais são os papéis concretos de cada um dos entes na construção da região de saúde porque ela é clara eu acho que a gente consegue definir bem as regiões de saúde e não adianta a gente voltar a discutir a escala que região de saúde tem que ter um milhão tem que ter 500 mil região de saúde é região de saúde ela se estabelece pelos seus limites como é que as pessoas circulam por onde o ônibus passa ou não passa esta é a região de saúde que vai se caracterizar mas para isso precisa deste papel aproveitando que o secretário de estado está aqui se não houver uma estrutura no estado gente do estado corpo técnico do estado que faça esse apoio para apoiar a construção da região ela não é possível ela não é possível obrigado Carlos continua aberta a palavra por favor o x eu sou secretária executiva do cozenes como já foi apresentada no início e nas nossas reuniões um dos assuntos mais recorrentes o mais recorrente mesmo é a judicialização da saúde e sobretudo a nossa presidente antes nós estávamos conversando aqui e ela estava comentando como é que isso vem asfixiando a gestão como vem dificultando então uma das provocações que eu gostaria de fazer é ir na regulação que a gente sabe que está aqui mandado judicial e os municípios sofrem bastante com isso então essa provocação como é que entra a judicialização e como é que essa regulação é feita a partir de tantos mandados judiciais a outra preocupação é diante de especialistas de tanta qualidade gostaria que comentassem também a unificação dos blocos com a avaliação que podemos fazer a partir de um ano já de unificação então essas duas questões a judicialização e a avaliação dos senhores na unificação dos blocos estava pensando a mesma coisa ao terceiro quarto vou começar pela unificação dos blocos não é fácil não é simples mas é menos complexo nós sempre defendemos essa questão de uma unificação dos blocos de tal forma da quebra das caixinhas das mais de duzentas e poucas alguns falam que chega a setecentos eu acho para que houvesse também inclusive uma maior e melhor autonomia por parte da gestão no sentido de ofertar aquilo que tenha maior necessidade da população concordo com isso mas a forma como ela foi feita o momento político em que foi feito junto com o processo de aumento do subfinanciamento e vai piorar com a questão da emenda constitucional 95 mais 19 anos agora eu vejo com muito muito receio eu acho que não era o momento para se pactuar um processo desse pelo risco de retrocessos segmentados dentro do sistema único de saúde se por um lado vai ter mais autonomia vejo muito receio no que diz respeito ao na questão do do enfraquecimento de políticas como atenção básica na questão da vigilância em saúde na questão da saúde mental agora por outro lado esse é um receio eu acho que aí entra um outro componente que é a questão do processo de fortalecimento do controle e participação social porque efetivamente só vamos atender a necessidade se tiver se tiverem outros atores para além da gestão os trabalhadores e principalmente os cidadãos os usuários para que isso não venha a ocorrer mas vejo com uma certa preocupação de tal forma que eu acho que seja a instância estadual municipal federal mas acima de tudo os conselhos de saúde e os movimentos sociais acho que tem um papel fundamental para isso a gente tem que falar mais do SUS temos que estar trabalhando sermos mais competentes na questão de comunicação social acho que uma série de fatores nesse sentido na questão da judicialização eu vejo que é um processo que ela foge da governabilidade nossa seja no âmbito municipal estadual federal regional ela é muito difícil mas eu acho que a gente tem que fazer processos de discussão seja no que diz respeito a como podemos evitar que os processos sejam judicializados e aí a questão não é o judiciário só o judiciário são os prescritores são os nossos profissionais da saúde que fazemos essas prescrições tem a questão da formação dos nossos profissionais também enfim tem uma série de questões nesse sentido que acabamos dando um tiro no pé por outro lado o processo da judicialização em algumas situações ela se faz necessária também para garantir o acesso acho que a questão não é demonizar a questão da judicialização mas é como ela é feita nesse sentido também por outro lado acho que há que se ter minimamente uma organização e talvez de forma regional há mais potência nesse tipo de processo de uma aproximação de um trabalho que seja intersetorial entre setor da saúde entre judicial a gente sabe que é difícil mas existem alguns locais que estão conseguindo minimamente desenvolver esse tipo de processo seja no âmbito regional uma discussão do âmbito estadual mas eu não vejo uma 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 questão possível que dê para atuar homogeneamente na maior parte das regiões domínico eu ia falar um pouco da judicialização pelo menos lá no interior da região que a gente trabalha eles têm conseguido alguns avanços na interlocução com os juízes porque na verdade também as decisões dos juízes às vezes elas não são tecnicamente consubstanciadas aí vem um que pediu para pagar SPA para fazer emagrecimento o outro que pediu um fitoterápico para não sei o que entendeu então mas isso já faz anos tanto a secretaria do estado começou uma discussão com os juízes está certo como lá no interior do estado na minha região se começou toda uma interlocução e me parece que eu não sei se é só no estado de São Paulo não sei se é uma decisão federal está certo de se criar comitês técnicos de médicos para assessorar o juízo eu já acho que isso daí já é um avanço para eles analisarem conjuntamente aquilo que está sendo pedido inclusive analisar se o SUS oferta ou não oferta aquele medicamento ou procedimento está certo eu acho que com o tempo essas questões elas vão sendo vão sendo trabalhadas conjuntamente embora eu concorde com ele assim quer dizer o exemplo que ele deu tem um nódulo de mama vai ter que esperar uma filha não sei quantas quantas pessoas para fazer o exame para depois na hora que fez o exame provavelmente já está com metástase percebe então acho que tem questões que tem que ser agilizadas embora eu acho que se você tiver uma regulação com médico regulador que analise risco e analise a necessidade tá certo você pode também fugir de uma série de coisas judiciais nesse sentido entendeu só que por exemplo os municípios não tem médico regulador não tem ninguém que consiga pegar o conjunto de coisas vamos dizer mais de maior risco e agravo que analise e fale não esse tem que passar na frente aquele pode esperar mais percebe dê carlos sobre a questão da judicialização bem rápido eu acho que complementando aqui o que os colegas colocaram é fundamental que se discuta esse papel e a autonomia da prescrição que nível se estabelece essa autonomia quando o sistema e aí tem uma falha do sistema também que a singularidade da autonomia dos conselhos que possam regar que ele até colocou o domínio que trouxe aqui possam regar o regime e regulamentar as profissões na área de saúde distante da discussão da organização do sistema eles são quase que paralelos às vezes concorrentes então isso precisa ter esse limite e no caso das ações concretas mas assim aquelas ações que são que o objeto da ação é uma responsabilidade concreta do Estado ou seja que é a mamografia ou que é aquilo que ele deveria estar cumprindo e deixou de cumprir ou porque está demorando muito eu não vejo como ser impedido de acontecer agora tem um conjunto dessas ações que é uma experimentação clínica que é alguma coisa que o sistema não cobre e a nossa legislação ainda não impede que essa prescrição seja feita me parece que em outros lugares do mundo que acompanham alguma coisa isso tem um limite ético dessa prescrição quando o sistema não incorpora aquela tecnologia ou não incorpora aquele tratamento nós não temos essa baliza esse limite para estabelecer então temos que trabalhar isso e o que o Domênico traz é que se tiver uma estrutura que possa avaliar cada caso no território no município dentro do espaço da regulação vai favorecer eu vou usar um exemplo concreto que nós vivemos em São José dos Campos na mesma situação um mundo de ações começamos a organizar e fazer o contato direto com o Ministério Público a Defensoria Pública e o Juiz da Vara de Execuções Fiscais eu acho que esse é o nome lá das três porque o Estadual e o Federal porque tem as duas lá e começamos a organizar essa discussão ao fim do último período no último ano nós tínhamos estabelecido a grande maioria das ações se concentravam nos procedimentos hospitalares ação que nós conseguimos organizar o sistema em que classificamos a fila de acesso para acesso às cirurgias em cinco grupos e o primeiro grupo que não lembro o nome mas é o que é muito urgente não poderia passar de 60 dias onde estão a maioria dos cânceres e fizemos um gradiente entre as cinco com isso o juiz ao invés de fazer a ação ele perguntava o cidadão podia entrar na internet ver o lugar que ele estava e o juiz perguntava a dona Maria o seu cidadão aqui está pedindo essa ação e quer saber como é que está tem está identificado esse é o lugar dele e a expectativa de execução é de tanto tempo o problema era não cumprir a expectativa daquele tempo mas é uma forma de se enfrentar e isso ter critérios para organizar a outra ah dos blocos hoje está interessante falar disso porque para quem não saiba esse era o secretário eu o diretor do departamento que criei uma portaria 204 eu coordenei o grupo então hoje estou falando das coisas que nós somos responsáveis naquele momento a concentração dos grupos é melhor dos blocos em cinco é porque nós eliminamos contas contas isso era a caixinha contas você tinha na atenção básica sete, oito, dez contas na atenção de médicos dez contas bancárias eu não estou falando diferente do contexto que estava colocada essa discussão que existiam muita forma de fragmentação do financiamento mas que caíam numa única conta dentro dessa conta autonomia total para fazer a gestão do que se pretendia fazer o argumento foi que a época inclusive fui chamado lá na casa do Gilson Carvalho o Caos ele só me chamava de Caos Caos venha cá quero falar que você me xingou pra caramba preste atenção no que eu estou falando é isso que a gente está fazendo porque não dava mudar porque tem uma estrutura orçamentária que impedia e impede a mudança como hoje e por isso que o argumento da conta única não prospera tanto que não prospera que a portaria disse que ao fim do exercício tem que comprovar a execução de acordo com o funcional programático porque o orçamento não está preparado para fazer isso então é impossível de organizar o que vai acontecer nossos colegas gestores vão ter um trabalho danado de segregar as contas separar as contas prestar conta dentro da funcional programática ou seja foi uma grande burrice o que foi feito nessa organização concretamente foi isso eu não mudei absolutamente nada estruturei duas contas sempre foram duas possibilidades do orçamento público ou é capital ou é custeio ou é investimento ou é financiamento então a loja como foi constituída ela é perversa para o gestor num contexto de restrição do primeiro exercício da restrição orçamentária ou seja eu crio um mecanismo que vai impedir a execução orçamentária aí vão falar que a ineficiência do gestor vai fazer vai dar o argumento para ele implementar a emenda 95 eu acho que a gente cometeu uma deu um tiro no pé o representante dos municípios que pactou isso não teve a leitura do cenário e do contexto em que isso acontecia e é muito grave esse processo neste momento tenham muita atenção para executar os recursos nessa loja porque ele é muito, muito perigoso pode ser a armadilha o argumento para comprovar da incapacidade de gestão e da impossibilidade e da possibilidade de restringir recursos financeiros no próximo período muito bem antes de dar continuidade ao debate eu quero referir que nós estamos sendo acompanhados ao vivo por um conjunto de equipes de secretarias municipais de saúde de regiões aqui do Rio de Janeiro a região do Médio Paraíba da Baixada Litorânea Metropolitana 2 e as equipes dos municípios de Belfort Rocha Itaguaí Natividade Campos Pádua UBA Itaucara Kissamã e Macaé muito bem perguntas de internautas muito bom bom a gente tem a pergunta da Rosângela Dornelis gostaria que o Domênico falasse sobre o caminho que o usuário tem pois ele coloca somente a via judicial no esquema que apresentou disse ela como ficam os conselhos de saúde a Deise Barbosa que pergunta gostaria de pedir que os palestrantes comentassem se acham que o complexo regulador não estaria centralizando a prerrogativa de ordenar o acesso e deveria ser deslocado para a atenção básica caso concordem que elementos eles pensam que podem ser as causas desse contexto e por fim a Monique a os dados dos serviços regulados das centrais unificadas deveriam ser publicizados quantos encaminhados quantas faltas no agendamento existe localização comum dessas ausências essas informações colaboram para o planejamento esse banco de dados existe quantos regulados para onde vou começar agora o contrário aqui José Carlos bom a última pergunta depende do sistema depende do lugar a grande maioria tem consegue acompanhar a falta consegue acompanhar o que é pior a não ocupação ou seja a perda primária ou seja que não ocupar o conjunto das ofertas que é muito mais grave do que a falta você tem oferta estabelecida e não consegue ocupar aquelas agro deficiências e aí ela morre sem a convocação sem abrir uma possibilidade de consulta então a perda primária talvez seja a maior calamidade dos sistemas tão restritos e tem sistema que tem condição de avaliar todas essas condições e é o papel central do complexo ou seja das unidades da regulação ambulatorial de internação é monitorar o tempo todo essa ocupação e investigar as causas da perda seja faltas e etc porque colocou e no caso das internações cancelamentos ou não ocupação a diminuição daquilo isso é possível e dá para ser feito quanto ao papel centralizado nós temos que entender qual é a responsabilidade de cada um no sistema no ordenamento existe um conjunto de procedimentos dada a escala dada a dinâmica de custo a baixa oferta que não dá para ele ser disseminado e regulado diretamente na atenção básica precisa de um intermédio alguém que olhe para o sistema como um todo e tente estabelecer isso embora haja aqui no Rio de Janeiro uma experiência que o autorizador era o autorizador na unidade isso traz uma grave no passado foi assim traz um problema de lógica de organizar lógica de organizar o sistema porque a capacidade de oferta ela é estável a demanda que vai chegar é crescente e os mecanismos para mediar as regras para mediar esse conflito entre a limitação de oferta baixa e a restrição dessa expansão com o eloquente aumento dessa necessidade precisa ser mediado em algum lugar não necessariamente as equipes vão dar conta de fazer em tudo alguma medida pode ser feita agora ser responsável corresponsável por acompanhar saber onde está o que foi que aconteceu porque que o o usuário daquela área ou daquela equipe não foi atendido na sua necessidade esse é o papel de regulação que ele vai exercer de acompanhar monitorar ter essa resposta para discutir com o cidadão e na medida do possível explicar porque que a dinâmica e o espaço não está acontecendo mas compartilhar o papel de autorização e da responsabilidade por esta não é nesse nível tem outro nível de responsabilidade que a atenção básica tem que me parece ser mais compatível com a lógica que nós organizamos o sistema a outra eu não lembro mais qual que era a primeira me desculpe a do complexo regular é mas foi isso que eu falei aqui domérico não então é que eu avalio assim quer dizer o indivíduo ele acaba caindo na judicialização porque ele já tentou vários caminhos porque você tem quer dizer é lógico que nem todos os municípios tem essas alternativas organizadas mas você tem desde ouvidorias até município que tem ouvidoria você tem ouvidoria a nível por exemplo das estruturas regionais do estado a própria secretaria do estado tem ouvidoria está certo os conselhos não sei eu participei muitos anos de conselho nunca a não ser que você tenha um representante de alguma associação de doenças dos diabéticos eles trazem mas nunca vi os conselheiros trazerem um caso específico para estar reclamando para o secretário o que eu vejo muito assim quer dizer o indivíduo não conseguiu aquela cirurgia no hospital porque tem uma fila imensa está demorando demais foi na ouvidoria a ouvidoria também não conseguiu nada na ouvidoria do município na ouvidoria do estado ele acaba batendo na porta do judiciário embora você tem também uma coisa que não é desprezível vamos dizer aquele indivíduo que não está sendo atendido pelo plano de saúde porque o plano de saúde não cobre aquele procedimento está certo e aí ele vem batendo a porta do SUS como ele não fez o percurso dentro do SUS ele tem dificuldade de ser atendido e muitas vezes ele vai direto está certo para o juiz está certo o mesmo medicamento de alto custo quer dizer ele vai tentar pegar o medicamento o medicamento está em falta demora para ser comprado demora para chegar ele cai no juiz também para acelerar o atendimento às suas necessidades quer dizer eu vejo que tem caminhos alternativos mas eles não estão organizados porque a própria regulação poderia organizar isso se ela fosse uma instância de recebimento dessas coisas ela poderia aquilo que ele falou eu classifico por risco está certo quem tem que ser atendido primeiro e tento tentar utilizar a rede em cima dessa classificação de risco só que o sistema não está bem organizado para isso então o cara acaba indo no juiz até porque o juiz em um ou dois dias responde manda a citação para o secretário e o secretário tem que gastar o dinheiro não é isso? para não ser preso Jorge a questão da maior integração do complexo regulador porque eu acho que em muitos lugares mesmo o complexo regulador acaba ficando um processo que centraliza e não faz esse processo mais dialógico com a rede o processo é mais de fluxo de fichas de referência informatizado e como a gente já colocou isso não é suficiente há que se estabelecer canais de comunicação costumamos dizer os alunos que pode ser por telefone pode ser por fax pode ser por telegrama pode ser por tambor por fumaça algum processo de comunicação maior na rede tem que ter mas não é na rede só acho que essa é uma decisão política também no sentido de que não dá para fragmentar deixar fragmentado o processo da regulação do processo de atenção à saúde e eu não vejo outra forma se não houver mecanismo de gestão compartilhada de gestão participativa tanto no âmbito da gestão com os trabalhadores mas também no campo de quem a área que é formuladora e que faz o monitoramento seja da vigilância seja da questão da atenção à saúde mas também da área de planejamento e a própria área de planejamento fazer esse trabalho se não ocorrer isso o complexo regulador continua sendo isolado e só um encaminhador ou não faz a questão do bloqueio ali e acaba fazendo um processo mais burocratizado então acho que processos de informação são importantes a questão do conselho municipal de saúde do controle eu acho que inclusive a gente não conversa muito sobre essa questão a gente acaba praticamente só muitas vezes discutindo a questão do acesso e não necessariamente dentro desse processo maior de planejamento do papel da regulação e a área da regulação é uma área de conflito é uma área de efeito sanduíche porque sofre pressão do prefeito sofre pressão do governador dos trabalhadores e da população e no meio ali fica a regulação legislativa então acho que essa capacidade minimamente a gente fazer que não é uma regulação só de aceito ou bloqueio mas como faz esse processo de discussão também acho que é um outro desafio que a gente tem só completar eu costumo dizer que na regulação explode todas as fragilidades do sistema e estouram na regulação elas acabam estourando lá porque não entendeu exatamente por favor diz aqui ao x não pode deixar que eu não vou na verdade eu queria pontuar algumas coisas meu nome é Kitty eu sou enfermeira de formação e estou superintendente de regulação do estado tem dois anos e meio mais ou menos então assim primeira coisa no estado a gente tem um núcleo de assessoria técnica que fica com o judiciário que é o meu boa noite toda noite começa às seis da tarde termina às duas da manhã onde a gente fica discutindo as ações que dão entrada no plantão judiciário para tentar evitar a judicialização além disso a gente participa junto da justiça federal de um grupo de whatsapp onde a gente fornece informações em tempo real aos magistrados antes de eles emitirem as suas as suas decisões em relação a justiça federal vou te dizer que a gente conseguiu caminhar bastante e hoje a gente tem o respeito e temos também a consideração de antes de emitir uma decisão federal do juiz perguntar ao complexo regulador se o paciente está inscrito ou não qual é a posição que ele ocupa e qual a previsão de atendimento infelizmente a gente não tem a mesma resposta da justiça estadual é nisso que a gente tem trabalhado agora eu tenho feito oficinas regionais ano passado nós fizemos aqui um encontro regional onde nós convidamos as regiões de saúde do estado a virem a central estadual para que eles conhecessem a central e participassem desse processo esse ano estamos fazendo o caminho inverso a central está indo a cada região de saúde e num período da manhã a gente discute sobre a regulação tentando fomentar os nírios e as centrais municipais a tarde a gente deixa o pessoal mais técnico mais operacional fazendo uma revisão do sistema e saímos com os secretários de saúde e os apoiadores junto com um grupo de magistrados federais e a defensoria pública para discutir a judicialização na região isso tem sido bastante proveitoso não sei se a gente vai colher muitos frutos disso porque eu acho que a judicialização começa na ponta ela termina no judiciário mas ela começa lá no nosso médico no médico que está na unidade que está atendendo enfim infelizmente o município do estado do rio de janeiro é um estado atípico atípico pela sua formação de estruturas de saúde onde a gente tem aqui uma rede federal muito pesada que traz uma estrutura de trabalhos e de acesso temos dois sistemas competindo pela regulação né SER e SISREG o SISREG continua pelo município do rio com a regulação como o Cal falou descentralizada na ponta sendo regulado pelo 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 RT da saúde da clínica da família que é a mesma pessoa que insere e temos o SER que é o sistema estadual de regulação que fica com médicos e profissionais de saúde de nível superior dedicados única e exclusivamente a regulação com essa questão da unificação eu espero que isso dê uma melhorada a gente unifica sistema melhora alguns processos mas os processos ainda não vão ser todos unificados o município do rio ainda vai continuar com regulação na ponta para alguns procedimentos mas pelo menos já melhora a vida da saúde das unidades que hoje trabalham com dois sistemas e melhora a vida da população que nunca sabe onde enfia se põe aquela solicitação no SER ou no CISREG porque quando ela decide optar por um acaba sempre optando pelo errado e eu não poderia deixar de aproveitar a presença de vocês aqui e fazer uma pergunta a gente tem dentro do complexo regulador estadual vários tipos de prestadores eu tenho os prestadores contratualizados onde é fácil eu cobrar a manutenção de uma oferta onde é fácil eu cobrar o aumento de uma oferta quando eu preciso em função de uma demanda reprimida e tenho prestadores que são prestadores públicos que não são contratualizados financeiramente então eu queria além do meu pires e do meu chorar com a minha parceria ali com o DGH principalmente e assim a gente tenta sensibilizar as pessoas mostrando as filas que a gente tem as ofertas que diminuíram as dificuldades da população o tempo que alargou porque tudo isso a gente monitora a gente monitora oferta monitora ociosidade que é a perda primária monitora o absenteísmo e monitora o tempo de espera para cada procedimento qual é a solução para o prestador que a gente não paga que é pago publicamente não tem contrato financeiro para o fornecimento do serviço a rede pública não, mas aí você está falando desculpa dos federais ou dos estaduais e dos municipais os estaduais é meu eu falo com ele e me bate então é os federais eu choro ali com meu amigo ele tenta me ajudar então, mas deixa eu perguntar uma coisa quando vocês fizeram o pacto os federais não tinham um compromisso de que eles ficariam sob a gestão do estado ou do município não, tudo bem mas seria sob a gestão do município e o município fez como chama contrato de gestão com eles sim tem um contrato de gestão com o município não, não mas envolve procedimentos metas quantitativas e não dá para cobrar nem em cima disso a gente tem só que quando foi feita essa programação a gente não passou pela gente mas não conseguiu lidar o estado embora o estado e o como hoje eu vou ter uma complexidade particular desculpa no momento da contratualização foi feito entre o município e a SAIS em Brasília quando esses contratos vieram para cá e a gente teve acesso a gente viu que o que a gente tinha de oferta na regulação era maior do que estava contratualizado ali mas embora a gente tenha o contrato em alguns momentos a gente tem a descontinuidade de algum serviço por mil e uma coisas como cobrar a manutenção disso a minha oferta que era 60 reduziu para 30 por exemplo não é porque a gente estava conversando aqui em paralelo é a questão de você ter a regulação sobre os contratos porque você também tem que fazer isso de regular os contratos só que é isso o contrato está sendo feito com o município está certo você tem que achar uma forma de fazer isso eu não sei se juntando as regulações só que você vai juntar a regulação de acesso por isso que eu falo só o acesso é insuficiente se você não também não fizer uma integração do planejamento e da contratualização você não vai conseguir percebe porque como você falou quando é do estado você fala para ele ele bate agora quando é do município você fala para o secretário municipal ele vai bater percebe é difícil é e a nossa jabuticaba aqui que é o Rio de Janeiro que é outra história completamente diferente bom nós estamos chegando ao final desse excelente debate eu quero agradecer a presença de todos aqui aos que nos acompanharam pela internet as equipes das secretarias municipais que nos acompanharam e das regiões agradecer a presença do Domênico Felicielo do Jorge Arada do Zé Carlos de Moraes da Maria da Conceição Rocha presidente do Cozens Rio muito obrigado pela presença e convidados a todos que nos acompanhem pela nossa página no Facebook pela internet e convidados para nos assistirem no nosso próximo debate boa tarde a todos muito obrigado aplausos a todos a todos que nos acompanharam